Beleza, então, desculpa aí, velho, com o cu no final, entendi, é Marcos, entendi, velho, vamos lá, e mandar um salve, vai começar o vídeo aí, mandando um salve, né, pro Marcos, o Seifeiro, né, velho, valeu, meu querido, pela moral, tamo junto, sem o cu no final, sempre, Marcos, é isso aí, vamos lá, que Marvel Rivals, todos os personagens, fã da Marvel, analisa, no canal do Marcos, o Seifeiro, mano, tem jeito, sempre que eu vou falar o nome dele, eu vou ter que destacar o cu no final, né, velho, Marcos, o Seifeiro, é que eu falo meio enrolado, né, velho, então, né, a maioria pessoa pode achar aqui, eu posso, né, sei lá, tá falando errado, mas, tô falando certo, enfim, Eu já sou inscrito, esse nível já está ativado, vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida, que eu lhe dar de fundo, como sempre, cara, vamos lá, né, conhecer mais esses, esses heróis aí, Marvel Rivals, não conheço isso aí, vamos descobrir agora, absolutamente necessário, é, é o jeito, não tem, não tem, pô, lembrei muito daquele meme lá do Milton, caralho, Na hora que o cara foi pronunciar o nome do jogador, ele teve que destacar o caralho, velho, senão, não, não, não tem jeito, velho, tu leu, hã? Eu falei Heroes, não falei Heroes, não, eu falei Rivals, tá, eu vou ler, eu vou ler do jeito que eu gosto de ler, então, Marvel Rivals, todos os personagens, quando a Marvel analisa, agora dá certo, então, Rivals, vamos ver aqui os heróis do Rival aqui, peraí. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu vou estar analisando todos os personagens do Marvel Rivals. É Rivals, não, é Rivals, é isso aí, eu tô gritando, velho, não sei por que que eu tô gritando, desculpa aí. E dava pra jogar na Alpha, né, já tá, temos boato aí que no lançamento vai ter muito mais personagens, já lançou uma listinha aí bem interessante de personagens. Botei gravar, mano, agora me deu um branco na mente, velho, botei, 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 perdão. Opa. Vai ter muito mais personagens, já lançou uma listinha aí bem interessante de personagens vazados. Ah, isso aqui é novo, então, esse quadrinho, é quadrinho, né? Enfim, e aí eu vou estar analisando seus poderes, habilidades, design, skins alternativas, animações. Ah, se for isso daqui, basicamente é tudo reciclado mesmo, velho, saiu Alpha. É jogo? Ah, ah, então perfeito, perfeito, achei que era alguns heróis novos aí, velho. Aí eu tô vendo ali, o Homem de Ferro, tô vendo ali, sei lá, o Capitão Tridente, tô vendo ali, velho, o capeta ali, velho, aqui, ó. Parece o, o... como é que chama aquele bicho lá, velho, do LOL, mano? O... o Dark, Darkin lá, velho. Esqueci o nome dele. Tem um Capitão Pantera, o Doutor Mago aqui. Então, assim, é... foda, velho, né? É mulher? Esse bicho aqui? O Darkin? O... eu esqueci o nome do bicho, mano. Atrox. Eu quero Atrox, é que o bicho é igual Atrox, mano. Entendi, velho. Ah, e também adiantando duas coisas importantes. Primeiro. Durante o vídeo, vocês vão me ouvir falando das habilidades dos personagens, e vão ouvir eu falando muito de M4, M5, que são basicamente os outros botões do meu mouse. E aí, no caso, só pra ninguém... É tudo macro, velho. Eu configurei e mudei os botões originais, ok? Algumas habilidades ficavam originalmente em outras teclas, mas eu mudei pro mouse porque eu acho bem melhor pra jogar. Segundo. Perfeito. Vocês também vão notar que, apesar de eu estar me divertindo, eu vou comentar que alguns personagens parecem meio fracos, mas vale lembrar, rapaziada, de que isso são só as minhas primeiras impressões. Depois que você domina o boneco, aí é outra história. Então, é isto. Fiquem aí com o vídeo. Press range, é isso que eu quero. Perfeito. Nossa, eu queria isso. Tá, caralho. Eu tô meio errado aqui, velho. Não tô certo. Tá, porra. Mais aranha verso. Ó o tecelão. Não, peraí. Isso aí é um dos herdeiros que viram o tecelão. Óbvio que é você. Isso eu queria testar. Perfeito. O grudinho se me ajudou ali atrás. Só pra dar um contexto. Esse treinamento foi antes de algumas partidas do vídeo passado. Percebe-se pela troca de camisa de um dia pro outro. Uau, uau, uau. Entendi. Olha que maneiro. Eles ficam se mexendo. O Galactus não mata só os heróis da terra. A gente consegue destruir até um panteão de deixar isso com um golpe. Ó. Doom bot? Robôs do destino? Doutor destino confirmado, rapaziada. Eu só espero que ele não seja tão chonky, tão grandão assim. Eu espero que seja um pouquinho mais magro. Com a teia. Meio pouco dano também, mas... Peraí. Nani? Calma aí. O que vai ser esse jogo aí, véi? Qual é o seu gole de teia? Vai ser tipo um cooperativo? Olha só! Caralho! Caralho! Ok, pera. Nossa! Você marca o cara e você dá mais dano. Nossa, então é puro combo, cara. Caramba! É teia, soco. Teia, soco. Sabe? Começando a entender. Começando a entender. Isso porque eu não estou usando as outras habilidades que eu tenho também. Teia, soco. Teia, soco. Teia. E foi. Eu imagino que isso aqui deve ser... Ah, saquei, véi. ...com vida normal, né? E eu estou achando que vida normal deve ser 300 nesse jogo. Ó, o jogo parece ser maneirinho, véi. Seu filho da mãe. Ih, boa noite, a guerra. Perdi o quê? Você perdeu... Quer dizer, você não perdeu porque eu assisti seis minutinhos de Dual Paralel. Aí eu notei que você estava meio sumido ontem. Aí eu parei o Dual Paralel logo no início e perguntei. A guerra se manifesta, gente. Tu não se manifestou. Aí eu deixei, então... Eu não assisti, não. Deixei para depois, então. E... Tu perdeu o quê? Dois minutinhos, dois minutos e meio de vídeo aqui. Ela caía rápido se ela não usasse cura. Agora as outras habilidades, vamos lá. Meu M4. Boa noite, meu querido. Apaguei completamente. Cara, pera aí. Antes... Antes... Eu lembro que eu tinha ido até o cara, em vez de puxar ele pra mim. Será que caras mais pesados... Eu vou até eles e pessoas mais leves eu puxo pra mim? Seria uma mecânica muito foda, mas será que é isso? Marcados? Nossa, faz sentido. Usar outras habilidades, né? Ah, é isso. Boa, é isso mesmo, é isso mesmo. Um, dois, três. Eu também tenho um gancho, né? E agora combinação com esse aqui, faz o quê? Dá um dano até que legal. E com a teia? Dá bem mais dano. Ih, pera aí. Quanto tempo fica marcado? Quanto tempo? É bem pouco tempo. Três, quatro segundos, é por aí. É pouco tempo. É tudo combo, rapaziada. É, tem combo, rapaziada. Tem que ser rapidinho, velho. Cinco tiros de teia. Cinco tiros de teia. Uma habilidade de chute, uma habilidade de gancho, mais os combos milling que ele tem. E tem, claro, a ultimate dele. Agora vamos testar esses combos no Groot, esse filho da puta. Ah, o Groot. Caralho, demora muito. Eu perguntei se era cooperativo, nem vi o chat pra ver a resposta, velho. Perdão aí. Responde de novo aí. Boa pergunta, viu? Vamos lá, vamos tiver no ar, se mexendo. Aí fodeu, né? Podia ficar um segundinho no ar, né? É um Overwatch, só que com os heróis da Marvel. Ah, não, mano. É tipo um FPS, só que herói, de herói. Ah, não. Aí já desanimei, velho. Meio foda. E o ultimate? Depois aplacar o Lord Vladekirk e o Lord Morker. Pra o negócio ser bacana dele. Vamos ver no Groot de novo. É, mesmo com o teammate demora pra caralho ele morrer. Rapaz, Groot não é pra eu nunca encarar sozinho, tá ligado? Ou ficar focando dano. Nunca, não. É porque o Groot deve ser, então, que deve ter a mesma mecânica com um FPS, desse tipo de FPS, né? Tipo um Paladins, né? Eu gostava de Overwatch, né? Era de ouro. Cara, eu nunca gostei, assim, desse tipo de... Se bem que aqui não é bem um FPS... Não é FPS, né, velho? É um jogo, assim, de equipe de herói ali e tal, mas... A premissa é quase praticamente a mesma, tá ligado? Paladins eu joguei bastante. Joguei um pouco Paladins. No caso do Groot ali, o Groot deve ser o tanque, tá ligado? Aquele cara que faz a linha de frente pra galera, velho. Nesse tipo de jogo, tá ligado? É por isso que eu acho que ele demora a morrer. Deve ter essas mecânicas assim também, né? Tem o cara, o assassino, que é o cara que vai dar o mais dano ali do time. E sei lá, mano, tem... Tem essas paradas aí, velho. Não vou lembrar das classes. Não faz tempo do caralho que eu joguei o... Joguei Paladins, mano. Não sabia que o Overwatch tinha jogo. Não come aranha. Você está outro herói? Como é que são as habilidades de outros heróis? Magneto... É verdade. Magneto, porra, caralho. Cadê Magneto? Magnetão. É, assim... O Magneto parece ser o herói de suporte, velho. Magneto tem muita pinta de ser suporte. Vamos ver, vamos ver. O Magneto... Warcraft. Bombadaço. Armadura gigante. Não sou contra isso. A barba não sou muito fã, mas tudo bem. Vai também, mas... O que mais me incomodou é tipo assim... Poxa, bota um vermelhinho aí. Bota um roxinho na roupa. Totalmente cinza. Caralho, mano. Isso é disparado. É que ele parece, sei lá, mano... Um deus máquina, tá ligado? O que mais me incomodou. Não é a musculatura. Não é ele estar gigante, enorme. Porque isso é a pegada visual do jogo mesmo. Vários heróis vão estar assim. A falta das cores, que é o que mais me incomodou. Faltou um roxo. Dito isso, muito legal esse negócio atrás dele, viu? Será que ele vai usar isso pra bater? Vai ser bem interessante, né? Lembrei do Tesla com esse negócio atrás aí, velho. Não importa o preço. Não, é verdade. Isso aí pode ser uma bobina, né, velho? Vocês não falaram que ele mexe com eletricidade também, o Magneto? Pode ser isso aí. Eu farei o que for preciso para proteger o meu povo. Não importa o preço. Legal. O M1 dele é o quê? A fala do Magneto, não é? Magneto, não é? Olha a diferença de dano! Caralho! Foi três ataques? Três ataques. Puta que pariu! Olha, talvez... Tanque? Pera aí, ele é tanque? Aqui são os duelistas. Aqui é suporte. Ah! Tem a mecânica de tanque, suporte, duelista. Eu sabia, meu irmão. Pô... Acho que eu já não joguei esse tipo de jogo, não. Óbvio que eu já joguei, velho. Te cura. Loki é suporte? Olha só. São vários duelistas. Ele é tanque e dá mais dano que o Homem-Aranha duelista. Dá mais dano que o DPS. Beleza. E o M2? Calma. Tá quebrado o boneco, né, velho? Eu acho que ele achou aquele... O famoso boneco quebrado, né, mano? Vai ter que arrumar isso aí depois, sei lá. Caranha duelista. Dá mais dano que o DPS. Beleza. E o M2? Ah, ele lança o bagulho mesmo. Que legal, cara. Que maneiro. Caralho, que foda. Olha o negócio voltando. Oh, vai voltar... Que legal, cara. Tem três níveis de bagulhinho. Caralho, muito foda, cara. Um só, faz o quê? Metade da vida. Que tanque é esse que dá mais dano que o DPS, mano? Que porra é essa? Um só. Bastante dano também. Mais dano que o Sobos do Homem-Aranha. Caralho. Assim, tá bem representado. Magneto é isso mesmo. Uma porra, mano. Tá fiel demais, cara. Eu nem testei as outras habilidades. Posso pular uma vez. Caralho, velho. O Shift faz o quê pra uma mobilidade dele? Ele traz um escudo. Não é nem uma mobilidade. É o escudo que ele traz. Tem um cordão enorme o escudo dele. O que mais? Faz mais nada? Eu não tentei esse daqui. Você precisa de um amigo? Aí eu buffo alguém? Será? Não posso usar? Não é? Com essa habilidade, você coloca um escudo eletromagnético em um aliado. É muito útil. Ult. Isso é outra coisa. E a ult dele? Vamos ver a ult já já. Não sei se ele vai jogar em volta. Não sei se na frente. Mano, o bicho é um tanque. O bicho é um suporte. O bicho dá dano. O bicho é tudo, meu irmão. Caralho. Maneiro. Só que ele fica muito tempo exposto, né? Fica o tempinho exposto. E demora carregar. E também anuncia que vai usar a ult dele. Será que dá muito dano isso? Grute. Oi, Grute. Vem cá rapidinho, Grute. Testar um negócio aqui rapidinho. Ah, eu já posso usar, na verdade. Eu tô carregando o bagulho. Puta que pariu. Só isso? Pera aí. Vamos tentar batendo o Grute normalmente. Grute não morre, mano. Grute não morre. Caralho. Grute é o melhor tanque do jogo? É impressão minha. Tô até curioso agora pra ver quem aguenta mais entre o Hulk e o Grute, tá ligado? Porque o Grute tanca pra caralho. O Hulk é tanque, velho? O que é essa? Se eu não carregar nada, é bem menos dano, né? É isso mesmo. É bem menos dano se eu não carregar nada. Ainda é muita coisa. Metade da vida. E vai até ir mais em ar, inclusive. Se você segurar o espaço no ar, o Magneto pode ficar flutuando... Uh, bom saber. Pera aí. Caralho, que maneiro. É verdade. Ele cai em barrasinho. Caralho, velho. Que massa, velho. E tem esse... Pô, esse jogo parece ser foda, velho. Parece ser bom o jogo esse daí, hein? Pô, me interessei, me interessei, velho. Comecei com preconceitozinho, mas achei bacana, velho. É, é... Mas deve custar uns 350 reais esse jogo aí. Fala aí. Quando lançaram no Hulk é Berserk misto, velho. Por aí, mano. Eu seria o Hulk. Eu ia jogar de Hulk, meu irmão. O Hulk é muito doido, meu irmão. Bacana também. Tá, vamos lá, então. Testar outro herói. Loki. Não, eu vou deixar vocês escolherem. Eu queria muito testar o Loki. Loki acho que vai ser meu... Terceiro meio ou quarto meio. Porque tem pantera também. Tem pantera. Pantera, quero testar pantera também. Vai ser de graça o jogo, mano. Ah, não, velho. Loki. Loki acho que vai ser meu... Terceiro meio ou quarto meio. Porque tem pantera também. Tem pantera. Pantera, quero testar pantera também. Muita gente falou tempestade e eu acho justo. Vamos ver a deusa. Onde está a deusa. Rapaz, está uma deusa mesmo, viu? Porra. Uh, já vou automaticamente, legal. Esse tem uma área em volta dela? Que porra é essa? M1. Vento. Tá dando, velho. Tá dando muito bom de longe. Tá, mano. M2. Tipo um raio? Acho que é um raio que ela... Foi um raio meio que é trefe esse raio, né? De longe. Também acho. É. Pode melhorar a animação desse raio. Pode melhorar um pouquinho. Meio feio esse raio. Também achei bojo. Mas é forte. É bom. M5. Eu não entendi no momento. Mas com o vento, a tempestade fica mais rápida e deixa o time inteiro mais rápido também. Com o trovão é a mesma coisa, só que em vez de velocidade, é o dano que aumenta. Não entendi. O que o M5 faz? Mas eles tomarem mais dano ainda ou algo assim? Shift. Ela se upa pra dar mais dano. Errei. E a ulti. Da porra. Que isso? Aqui. Ahn. Gabrila, véi. Porra. Maneiro pra caralho. Maneiro, véi. Não, e você some. Imune a dano. Pelo jeito, né? Imune a dano. Acho que é. E aí, pomba nos caras. Porra. Muito foda. Muito maneiro. Próximo. Loki e o Pantera. Eu quero muito os dois. Tá do lado dela. É o marido dela. Tá mais do que certo. Ah, tá bonito, hein? Aquilo que eu falei, né? Eu não gosto do T'Challa com ouro na roupa dele. Pra mim, isso tem mais a ver com o T'Chaka. T'Chaka combina mais com ouro. O T'Challa, eu prefiro as partes aqui mais prateadas, sabe? Eu acho mais bonito quando tá prateado. É, eu concordo, concordo. Esse olho roxinho tá foda, hein? Eu não falei do design da Tempestade, inclusive. Eu não falei sobre o design dela. Porque eu achei muito bom. Tá legal. Tá muito maneiro. Tá uma gostosa. Não sou fã do cabelo meio moicano, mas tá com cabelo, né? Não tá side cut, pelo menos. E a roupa dela tá muito maneiro. A capa tá linda. Panterão. Mas que é bem-vindo ao quê? A selva. Você é minha presa. Porra, isso é voz de Pantera. Foda pra caralho. Foda, velho. Porque o bicho tá parrudo, mano. Caralho, bombadaço. Fodão. Ah, só um pulo. Tinha que ter dois pulos. Ah, tu deu uma boa noite. Ele escala a parede também? Oh, legal. Magneto, né? Que ele cheira a Tempestade pra medo se quiser. Tipo Gage. Não escala, mas pode ficar aquelas subidinhas. Maneiro. Não, o Grosso, mas ele escala. Ele bate mais devagar, mas dá mais dano? Ah. Não, ele dá tanto dano quanto o Homem-Aranha. É. Oh, legal. Ah, então ele também marca igual o Homem-Aranha. Vamos lá. Uma porrada. É isso. Lança. Mudou a... Mudando? Se mudou foi muito pouco, velho. Tá porra. M5. Legal. Caralho. Olha lá. Isso aqui é muito maneiro, cara. Não, pera aí. Isso aqui é foda. Tu, 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 tu. Oh, Wakanda. Maneiro pra caralho. Isso aqui é foda. Caralho, gente. Mano, vai ter. Eu queria ver o Thor, mano. Caralho. Incrível é o Thor, meu irmão. Coisa quase foda. Muito maneiro. Wakanda. Minha lança. Subi. Igual a Pantera. Lá em cima. Tu, 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 tu. Wakanda. Muito foda. Muito foda. Não ouviu o ult dele ainda, mas calma. Eu quero ver se eu entendi essa habilidade dele. Dano aumenta quanto menos vida tiver. Vingador, isso é tema de ferro e Hulk. Ah, mano. Eu queria que ele tivesse... É porque o Thor ia ser quebrado, né, velho? O Thor ia chegar aí e ia... Pô, ele já ia mandar o martelo acabar com o campo de batalha e falar pra levar ele a Thanos, né, velho? Ia ser muito doido. Tem ainda, mas calma. Eu quero ver se eu entendi essa habilidade dele. Dano aumenta quanto menos vida tiver por causa da armadura de vibranium. É uma passiva dele. Faz sentido, faz sentido. Você legal pra caralho, mas como é que eu tô mudando? Faz sentido. Porque... Faz sentido, porque a armadura dele, conforme ele vai levando dano, tá ligado? Ela vai absorvendo energia num negócio assim. Aí ele devolve toda a energia acumulada. Eu lembro que tinha essa mecânica no filme, né, velho? Eu não sei se nas HQ a armadura dele tem esse mecanismo também, mas no filme tem uma parada assim. Ah, a cor, a cor, a cor mudando. É isso mesmo, vai lá. A armadura vai energizando e ele devolve, velho. Tá, não mudou muita coisa. Talvez no shift. Não segura a diferença, não. Algo tá acontecendo, rapaziada. Algo tá acontecendo. Essa armadura não tá abrindo à toa. Cara, é muito legal a Pantera, mano. Cara, só faltou realmente, só faltou mesmo um pulo duplo, na minha opinião, pro Pantera. Não tem por que ele não ter. Ele é ágil pra caralho, porra. Mas muito maneiro, cara. Tá muito bonito. Adorei subir e jogar a lança, cara. Adorei isso. Fiquem crítico. Ok. Já tô no crítico, teoricamente. Tá vermelho na tela? Vamos lá. Ah, mudou? Acho que melhorou um pouquinho, mas bem pouco. Um pouquinho, velho. Bem pouco. Eu acho que eu notei alguma diferença, mas bem pouquinho. Agora o ultimate. E aí? Muito maneiro a Pantera, gigante que aparece e tal. Inclusive, eu não me surpreendi porque eu vi isso no trailer. Mas tem que estar bem perto, então. Vamos lá. Dá pouco dano também. Marcos 2, mas dá pouquíssimo dano, né, cara? Bom, ele pode ser boneco de combo e tal, né? Mas a princípio, senti que falta muito dano pra ele. Muito dano. Marcos, tem double jump, mas só quando tu sobe na parede. Tá parrudo, mano. Muito fora. Armador dele absorve energia cinética. E quando atinge o ponto crítico, libera energia cinética como uma onda de choque. Perfeito. Gostei também. Ah! Tem que começar a subir primeiro. Ah, mas eu... Entendeu nele. Eu queria que ele tivesse double jump sem precisar. Pô, eu gostaria de Pantera, velho. Legal, legal. É, aí ele pode usar. Isso mesmo. Dito isso, adorei Pantera. Só acho que... Tive a impressão que ele precisa de mais dano. Poderia ser melhor, assim. Poderia melhorar alguma coisa, velho. Pode ser só porque eu sou um noob fedido. Não sei fazer porra nenhuma com o boneco. Pode ser isso. Pode ser isso que tá... Preciso saber combar direitinho o personagem. Pode ser só isso mesmo. E era isso mesmo. Tô vindo aqui do futuro pra defender meu mano T'Challa. Porque olha só. Outro dia, eu li melhor sobre os poderes dele e tal. Porque eu não li direito ali naquele dia, né? Treinei um pouquinho mais com ele. E meu parceiro, as coisas mudaram. Cadê, cadê, cadê? Vou deixar vocês com a gravação de outro dia, com eu treinando melhor com o T'Challa e mostrando mais do que ele é capaz de fazer. Beleza? A qualidade, infelizmente, vai cair um pouquinho porque eu não gravei em HD, né? Mas fazer o quê? Minha parada... Meio Homem-Aranha, meio Loki, meio Magneto. Eu também quero ser meio Pantera, cara. Mas Pantera é difícil pra caralho, maluco. Nossa, é muito difícil Pantera. Qual é a dificuldade que aparece pra ele? Quatro? Quatro. Eu acho que tinha que ser cinco. Vai ser como se a mecânica do jogo fosse um cinco... Deixa eu voltar ali. Dois, quatro, seis. Vai ser um seis contra seis, assim? Será? Seis contra seis? Nossa, é muito difícil Pantera. Aí, tipo, vai ter aquelas mesmas coisas, tipo assim, vai ter tipo pega-bandeira, vai ser tipo quem matar mais, vai ser, sei lá, levar um objetivo até um outro ponto, que nem era no Paladins lá. Vai ser tipo essas mecânicas assim. E Pantera, cara. Mas Pantera é difícil pra caralho, maluco. Nossa, é muito difícil Pantera. Qual é a dificuldade que aparece pra ele? Quatro? Quatro. Eu acho que tinha que ser cinco. Honestamente, ele tá mais pra nível de dificuldade cinco, não quatro. Ele é outro que merece se continuar desse... Olha que pose maneira, igual do filme. Que foda. Que foda. Porra, o cara tá bonito pra caralho. Esse que é o foda. Tá bonitaço. Não tem vontade de jogar com ele. Calma aí. Como ele não praticar rapidinho? É mais difícil que a do Homem-Aranha? Cara, não é necessariamente mais difícil. Porque o Homem-Aranha é mais difícil mirar. E o T'Challa, ele tem um ataque em área. Ele é igual ao Homem-Aranha. Ele marca o bagulho pra acontecer as paradas. Só que ao contrário do Homem-Aranha, você não precisa mirar 100% perfeitamente. Ó, se você tá no meio, pega nos dois. M2. Spear Toss. Marca do Vibranium nos inimigos. Init Radius. Tá, agora as outras habilidades. Sprint Range. Avanço pra frente, dano nos inimigos. Atacar o inimigo. Está afligido com a marca do Vibranium. Produz bônus de vida. Recuperabilidade. Eu recupero vida, então, no caso. Eu não dou mais dano. Eu recupero vida. E o Spinning Kick? Spiral Forge. Attach a Vibranium. Ah! Oh! Tá, pera. Então, por exemplo. O M4, por exemplo, ele não dá mais dano com a marca. Ele coloca a marca. Botou a marca. Tá. Então, eu tava fazendo errado. Eu tava fazendo isso aqui. Depois disso. Não, não é pra fazer isso. É o contrário, né? Tá ligado? Ok. Ok, ok, ok. Então, realmente. A única habilidade que te compensa depois de marcar os caras com Vibranium é o Shift. Nunca usou o Shift primeiro. Esse já era o meu erro. Eu tava usando o Shift primeiro. É, eu ganho armadura. Você ganha armadura depois de acertar o Shift. Bacana, mano. Bacana, mano. Bacana que o Pantera aqui. Pô, velho. É de... Assim, tem que treinar bastante pra pegar a mãe do boneco, velho. Mas eu gostei do Pantera. Eu jogaria com o Pantera, velho. Olha só. Minha armadura vai vir. Ah, e também recupera a habilidade. Hum... Pera aí, que isso é muito interessante. Tá, ele vai enchendo de escudo mesmo, velho. Caralho, agora eu tô entendendo a do Pantera. A habilidade teórica, se você fizer certinho, é infinita a habilidade, teoricamente. Tá ligado? Teoricamente, não para. Saca? Olha só. Agora eu tô entendendo. Será que vai ter tradução pra português, mano? Porque fora eu vou ter que pesquisar vídeo, né, velho? Os caras ensinando as passivas, assim. Porque eu não vou conseguir ler em inglês, assim, pra entender as mecânicas do boneco, né, velho? Vou ter que voltar nesse vídeo aqui depois de novo, mano. Pra entender. Vai ser um saco jogar contra mesmo, velho. O bicho vai ficar pulando pra lá e pra cá igual maluco, velho. Ok, agora eu tô sacando a dele agora. Mas é a proposta do boneco, né, o Pantera, que nem o Marcus falou aqui, velho. O bicho é áudio pra caralho, velho. Ele realmente é, tá ligado? Então, pô, vai ter que ter uma mira boa pra pegar ele, velho. Legal, legal. Deixa eu ficar indo pra lá e pra cá igual doido. Tipo, é parecido, sim. Poco, o Alekino, de Genshin. Isso é bem legal, cara. Maneiro. Mata o Groot? É, vamos ficar testando no Groot. Groot que é um trilhão de vida, né? Olha que maneiro. Olha que foda. Olha isso, olha isso, mano. Foda. E agora no finalzinho que acabou o negócio, né? Porrada. Ele demora matar, mas ele é bom pra testar mesmo o bagulho. Claro que também é um pouco desorientador, né? Tem que lembrar que também tem isso. É, pois é, velho. Mas não só pra... Aquilo que a gente tá falando. Não só pra quem tá controlando, mas pra quem vai lutar contra também. Vai ser chato de pegar esse dish, velho. Bater nele. Olha só, vai ficar pulando pra lá e pra cá. Pula pra lá, pula pra cá. Isso é foda, velho. É meio desorientador, tá ligado? Porque você vai muito... Toda hora você tá fazendo 360, tá ligado? Toda hora. Vum, 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 vum. Sim. Virando a câmera toda hora. Tá ligado? Seria bom ter um botão que sabe do que nesse jogo, cara. Tem um botão tipo... Glock, né? Muito resistível, que você aperta um botão e você faz na hora. Vá! Pra trás rapidão, tá ligado? Ah, entendi. Porque... Ai, pulso. Viu? Toda hora ele fica girando assim. Caraca. Fica girando pra trás toda hora no mouse. Mas a ponteira não é pra escapar. Achei que era tipo uma mecânica de lock no boneco ali, mas... Assim, ele até tem a opção de escapar, tá ligado? Mas realmente não é a parada dele. Vou botar o cara com mais vida aqui. Pois é, velho. Tem 300 de vida, né? É. Teoricamente ele dá mais dano. Ainda tem toda a armadura que eu ganho também. E é verdade. Cara, pode crer, cara. E eu ainda tô esquecendo toda a armadura que eu recebo. Deixa eu ver. Só o shift normal. Tá isto de dano. Agora vamos ver como ela lança mais o shift. Já foi... É tipo metade da vida. Com esse aqui. Mais um. GG. Ele certamente requer muita dedicação, tá ligado? Mas ele é maneiro pra caralho. É maneiro, velho. Foda. Inegavelmente maneiro pra caralho. Então eu acho que o playstyle dele é enquanto estiver engajado, só usar o dash quando resetar. E se azedar, só sai com o dash ao invés de dar dano. O foda é que se azedar, você provavelmente já usou o dash. Provavelmente você já usou o dash, né? Então, esse que é o foda. A maior fraqueza que eu tô vendo no pantera até agora é justamente na parte de... Tá, fodeu. Tem que ir embora. Você não pode ir embora. Você morreu. Esse que é a maior fraqueza que eu percebi dele assim até agora, tá ligado? Coisa de papo faltitiala. Deixa eu pensar. Porque teoricamente, se você jogar bem, o seu dano vai ser muito bom. Você tá sempre usando o shift. Teoricamente, o dano dele já é bom. O do M1 que é patético, o do M1 dele, né? Talvez pudesse aumentar um pouquinho só o melee dele, viu? Que é muito ruim o melee dele. Muito ruim. Talvez aumentar um pouquinho o melee e talvez dar mais uma lança pra ele. Ter três lances. Mas talvez o melee deve ser por causa que o foco do boneco é realmente mais o combo em si do que o melee... O melee, no caso, ele tá falando do ataque básico, né, velho? O bater, o ataque normal, né? Porque eu acho que mais o foco do boneco não é dar dano no melee. Eu acho que é mais no combo mesmo, tá ligado? No... No... Na... Como é que fala? No conjunto. Utilizar o conjunto de habilidade, né? Um com... As habilidades juntas pra combar. Acho que é mais o foco do boneco. E talvez dar mais uma lança pra ele. Ter três lances de duas. O Fortnite está diferente. Isso aqui, tá ligado? Ou talvez não precise, né? Se tu for pica com pantera, talvez não precise, né? O Homem-Aranha é mesmo um que se você dominar bem, você mandar muito bem também, né? Pra dominar é o combo dele. Acertou uma teia. Vem. Cara, o Fortnite é outro jogo que estragaram, mano. Pô, eu tava até falando com o figurante. Acho que não sei se eu falei, cheguei a comentar aqui em live também. Vem, pô... Um dos... Esses colabs que eles fazem com animes ou algumas obras assim, às vezes estragam o jogo, mano. Eu lembro que na época que fizeram um colab com o Boku no Hero. Inclusive, vocês viram a notícia do Boku no Hero? Pois é, velho. Triste. É... E, pô, botaram a porra do Detroit Smash na porra do jogo. Aquilo lá, meu irmão. Se você pegasse o Detroit Smash, acabou, mano. Não tinha como, tá ligado? Se eu usava o Detroit Smash nos caras, acabou, meu irmão. Não tinha jeito. Aquilo era o pepão caralho, velho. Aí, eu acho que tiraram depois, ou nerfaram, não sei. Aí, esses bagulho aí é meio paia, velho. Também, né? Pra dominar é o combo dele. Acertou uma teia. Vem. Comba. Aí, depois o melee. Esse é o combo do aranha, tá ligado? Uma teia, vem pra perto. Shoryuken, bate, mas teia, acabou. E aquela parada, mesmo que você não consiga acertar tudo isso, eu cheguei, sei lá, tá no meio da putaria com um cara só, pá, batendo, quase vencendo, chega um outro cara pra te bater, tu fala, fodeu, vou morrer. Olha pra um lado rapidinho, pronto, fugiu. Você tá vivo. Foi pra cura, pegou ali a cura, pronto. Você pode resetar, sabe? Isso é uma das melhores coisas do aranha. Se você jogar direitinho, ficar bem atento, você demora a morrer, cara. Isso é muito bom dele, o que é ótimo, o que é excelente. Isso é bem homem-aranha mesmo, cara. Dura muito tempo na batalha, mesmo que ele não derruba ninguém. Ninguém tá pegando ele também, ninguém tá acertando o cara. Pô, achei o Pantera bem mais forte que o aranha. O aranha mata um, e o T'Challa jogando direito, zaralha até que lá em todo. Eu gostei mais do Pantera também, mano. Talvez, cara, talvez, viu? Eu gostei mais do Pantera também, velho. Porque de fato, porque ele pega... Porque é verdade, né? Porque o T'Challa pode acertar vários e vários ao mesmo tempo. É verdade, ele distribui mais dano. Já o Peter é sempre x1, tá ligado? Focando sempre em um só. Mas, novamente, o Peter tem a mobilidade absurda. O T'Challa vai morrer muito mais do que o Peter, tá ligado? Jogando bem. Então tem essa questão. Você vai ver muito mais T'Challa morrendo rapidão do que o Peter. Porque o Peter tá zunindo pelo campo de batalha rapidão. E ninguém acertando ele, sabe? E sim, pois é, o Homem-Aranha faz bagunça, cara. Será, velho? Vocês viram jogando hoje, tá ligado? Vocês viram. Tipo assim, tinham momentos onde... Eu acho que o Pantera pulando pra lá e pra cá vai ser foda de matar também. Óbvio, se o cara for bom, velho. O cara, obviamente, mata fácil. Agora, eu, por exemplo, eu pra ficar... Pra matar um Pantera pulando pra lá e pra cá... Igual um maluco, tá ligado? Vai ser foda, velho. Sei lá, um Doutor Estranho, um Rocket e um Pantera, por exemplo, tá ligado? Eu conta três caras. Eu não matei nenhum dos três. Só fiquei dando porradinha. A notícia foi que era pra acabar agora, tá ligado? Só que aí o autor falou que acabar agora não ia ser bom pra obra. Aí ele vai estender um pouquinho mais, Boku no Hero. Um Pantera, por exemplo, tá ligado? Eu conta três caras. Eu não matei nenhum dos três. Só fiquei dando porradinha. Mas eu atrasei os caras pra caralho, sabe? Ficou três caras perdendo, sei lá, 20, 30 segundos comigo. Enquanto a carga, nossa carga ia pra frente. Aí o pessoal tá zoando lá, velho, que o Pix caiu na conta dele. Aí ele... Sabe como é que é, né? Melhor não acabar agora. Se acabar agora, vai ficar feio. Vamos fazer mais um pouquinho de Boku no Hero, tá ligado? Tá. 20, 30 segundos comigo. Enquanto a carga, nossa carga ia pra frente. Esse tipo de coisa já é útil pra caralho. Então é aquela parada. Mesmo que às vezes você termine uma partida. Nossa, matei um pouquinho com o Homem-Aranha. Mas você pode ter sido muito útil várias vezes. Esse é um negócio muito interessante de se pensar. Se você tá enchendo o saco dos caras, não deixando os healer curar os caras, não deixando os tanques ir logo pro meio dos amigos dele, atrasando os caras, isso é muito bom, cara. Isso é uma coisa que eu tentava muito fazer com o Gage às vezes. Agora é o Loki. Agora é sem mais delongas. Ih, o Loki. Tá bonito, viu? Tá legal também, mano. Tá muito foda. Desses super designs, tá ligado? Espalha fatosos pra caralho. Bem assim, Final Fantasy, Overwatch, Warcraft. Essa pegada bem assim. O Loki é o que mais combina. Realmente nesse tipo de design. Todos amam um malandro. É verdade. Menos quando, menos quando, quando ele passa a perna em você. Pois é, mano. É bem isso aí mesmo. Adorei a voz dele também. Só um pulo normal, ok. Shift faz o quê? Cura, talvez. Queria suporte, né? E o tiro? Caraca, dá um daninho legal, mano. O suporte tá ótimo. O tiro dele. Tá bom, mano. Ah é, tem isso aqui, né? Merkur, eu largo o bagulho. Clô, ele também atira? Cura! Não é tiro falso. Cara, eu vou ser suporte nesse jogo. Eu vou jogar de Loki, mano. Pô, Loki eu acho mais simples, velho. É por isso que eu só jogo de... É por isso que eu gosto de jogar de Berserk, meu irmão. É porque o Berserk, no caso, é um tanque, assim, tá ligado? Muito doido, que dá um dano legal. Mano, não tem segredo. O Berserk é o seguinte. É andar pra frente e bater, meu irmão. Não tem negócio de ficar usando skill muito doido, tá ligado? Por isso que é mais fácil jogar de tanque, meu irmão. Só andar pra frente e é isso aí, velho. Bater nos caras, velho. O clone atira. Que legal. O objetivo do tanque é você chegar na linha de frente e acertem. Eu tô aqui. Eu tanco, tá ligado? É isso, velho. Não tem segredo, velho. Eu posso trocar ainda com ele. Eu posso... Peraí, posso deixar o clone aqui, se eu quiser? Pois é, velho. Caralho! Eu vi aqui, não preste atenção. Calma, eu posso trocar ainda com ele. Eu posso... Peraí, posso deixar o clone aqui, se eu quiser? Ah, o clone bate junto. Que foda, mano. Pô, mano, eu vou jogar de Loki. Eu vou ser o Loki, velho. Vou ser o mentiroso, velho. Boa noite. Primeiro vez assistindo uma live só ao vivo. Boa noite. J. Dryder01. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Caralho! Muito fo... O clone não sai dali. Não sai. Tem que morrer. Peraí, o que é isso? O que eu apertei? Parece que não é mais usado pra bater. Mas de vez em quando... De vez em quando sai uns bonecos roubados. Tipo o Magneto aqui. O Magneto é tanque, né, velho? O Magneto é doido e o bicho dá dano pra caralho. Igual no LOL. No LOL lançou um... É um soldado, né? Um sold... Mas é um soldado que literalmente o bicho tem... Agora tá sofrendo nerf. Não sei se você ainda tá assim. Que é o... O Kisante. O Kisante do LOL, meu irmão. O bicho é um tanque. Ninguém mata o cara. E se você também bobear, ele leva o time adversário inteiro. Que o bicho dá dano pra um caralho, tá ligado? Hoje em dia, os tanques... Os tanques... Eu acho que... Eu acho massa esse negócio do tanque. Poder ajudar numa teamfight, assim. Sem ser só com... Com... Com CC, tá ligado? Umas paradas assim. É... Sei lá, eu gosto mais de uns tanques que dá dano. Porque se você também pegar um tanque... É... Aquele estereótipo de tanque... E aquele estereótipo de suporte... Onde você... Um suporte... Onde a sua função ali... É dar CC e... Buffar seu time... Você não é muito na questão... Você não dá dano nenhum... Você não pode ficar na linha de frente. Não gosta de ficar lá atrás só... Bufferando seu time, tá ligado? Ah, é meio chatinho, tá ligado? E é uma classe que pouca gente usa, tá ligado? Tipo... Cara, você... Assim, eu joguei muito MOBA. É... Eu já joguei LOL. Muito pouco. Não me adaptei ao LOL. Joguei muito pouquinho. Joguei... Mobile Legends. Joguei mais MOBA de celular, né? Mobile Legends. É... Coffee. Mas... É Coffee? Não, é... Coffee Coffee, mano. É Hulk, né? O... Honor of Kings, né? Hulk. E... E... Alguns outros MOBA, assim, de celular. E tipo... Ninguém pegava suporte. Ninguém pegava tanque, cara. Era uma... Tipo assim... O time precisava de... Desses duas classes. E ninguém pegava, mano. Porque era uma classe que ninguém gostava de usar. Ninguém gostava de ser tanque e suporte. Aí o cara trollava. Pegava mais um assassino. Pegava mais um... 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 Um mago. Tá ligado? Mais um soldado. Aí... A gente tomava no cu. Tá ligado? Era uma lane que ninguém gostava de jogar, mano. Geralmente... Eu... Quando eu jogava... Eu... Eu... Eu fui pra suporte e pra tanque. Eu vi que era uma... Uma lane muito escassa nos MOBA, tá ligado? Ninguém gostava de pegar. Aí geralmente eu... 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 Eu jogava, mano. Eu era o... O tanque barra suporte do time. Mas... Pô... Agora... Pô... Com um suporte que consegue ajudar na batalha. Melhor do que só... Mobile Legends tem tanques mó foda, velho. O Johnson é literalmente um carro... O Johnson você consegue fazer um dano nele, né? Fazer dano nele. Porque ele é um carro... Se você fizer dano nele... Pô... É só você chegar atropelando o cara... Você vai dar um dano absurdo. Explosivo. Tá ligado? Mas... Geralmente outros tanques não era muito assim. Tem... Tem os soldados barra tanque. Se não me engano, o Johnson não é só tanque. Eu acho que ele é tanque barra alguma outra coisa. Um tanque barra soldado, talvez. É... É... Que aí... Por exemplo, um boneco que eu gostava de jogar... Era o... Eu era mono... Fredrin. Eu sou era mono Fredrin. Ele basicamente é um soldado barra tanque. Ele tanca... Porém ele dá dano. Dá muito CC, velho. O cara não consegue jogar. Num X1, o Fredrin é muito absurdo, velho. Que aí você vai impedindo o cara de bater em você... E você só vai devolvendo dano, tá ligado? É... Era muito absurdo. Uns tanques assim que você consegue jogar... Na batalha, velho. Eu acho que o pessoal se interessa mais, tá ligado? Pelo menos é o meu caso, mano. Eu gosto sempre de pegar uns bonecos parrudão, assim... Que consegue ir pra linha de frente, assim... E ir pra batalha. Dá dano também, tá ligado? Ajudar... No dano do time. E no caso do Loki aqui... O Loki dá um dano bacana pra caralho, velho. Pô, dá um dano bacana... Que ele buffa o time, né? Um suporte interessante, velho. Eu seria um jogador de Loki, velho. O Magneto ali também. O Magneto é um tanque, mas... Pô, você viu o dano com o Magneto? Dá, meu irmão? Porra! Eu acho muito interessante esse tanque, assim... O cara vai tancar, vai buffar o time, ajudar o time... Mas ele também vai ir pra batalha também, tá ligado? Não é só ficar escondido ali, não. Peraí, o que é isso? O que eu apertei? Vou firmar. Meu PV é. Seu post-tank é... Meio menos pesado. Por isso mudou no PVP. Pois é, velho. Mata-se, filha da puta! Vou ver aqui que eu não prestei atenção. O que eu apertei? Vou firmar. Caralho, pode fazer mais um clone, viado. Mata-se, filha da puta no céu. Caralho! Caralho, que foda, velho. Que foda pra caralho! Eu vou ser jogador de Loki, eu vou ser jogador de Loki, né? Tá brincando, que eu posso me mandar invocar mais. Tá de sacanagem. Ah, não, não, ok. Ah, não. Aquele ali sumiu. Mas caralho, muito foda, cara. Isso serve pra cura também? What? Thank me later. Não, como assim? Caralho, velho. Melhor suporte do jogo? Caralho, que... Eu vou jogar de Loki, velho. Mano, isso é muito legal, tá? Porque, tipo assim, tornar divertido pra caralho jogar com healer é muito maneiro, cara. Porque muitas vezes ninguém quer jogar com suporte, healer. Aí, ó. Até o Marcos concorda comigo, velho. Pô, ninguém pega suporte e tanque. É muito, muito raro, mano, você ver um jogador desse tipo de classe, velho. Eu aqui, por ser escasso, eu era o cara que pegava, tá ligado? Mas, pô, caraca, mano. Que bom que nesse jogo os suportes vão ter um papel. Vai poder ir pra batalha junto, tá ligado? Pô, eu vou ser jogador de suporte, mano. Por até o momento, o Loki, eu vou treinar bastante de Loki. Vai ser meu boneco, velho. Ah, caralho. Jogar com healer é muito maneiro, cara. Porque muitas vezes ninguém quer jogar com suporte, healer. Porque é chato, às vezes, jogar, sabe? Então, se tornar divertido pra caralho jogar com suporte. Porra, isso é muito legal, cara. Sim, mano. Tá pro resto. Eu troco de lugar. M5, eu coloco um ali. O M2. Aparelho 5, players. 4, berserker no tanque. Eu já boto um e quando eu teleporto. Meu irmão, a gente já tomou uma costa pra uma comp e foi o tanque, tá? Literalmente, a gente entrou numa partida... O nosso time tava certinho. O mago, tinha o tanque, tinha o assassino, tinha o duelista, né? O soldado, né? Dependendo do tipo de jogo, não pode mudar. Então, tinha o AD Carry. Tava tudo certinho, velho. Do nada, a gente olha pro time dos caras. Só tanque. Um trash. Um... 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 Um brawl. Um... Sei lá. Tava cheio de tanque no time adversário, né? Isso foi no... No Ride Rift, velho. Isso. A gente pensou. Pô, ganhamos. Não tem como perder. Meu irmão. Os tanques tavam amassando a gente, cara. A gente não conseguia dar dano aos bichos. Os bichos tavam quebrando a gente, velho. Meu irmão. Eu tava... Eu tava de tanque nesse jogo, velho. Meu irmão. O... 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 O trash. Ele jogou o... Aquele bagulho... Como é que chama, velho? É... É sentença que fala, né? Ele jogou a sentença em mim, velho. Já foi metade do meu HP. Eu falei, que porra é essa? Meu irmão. A gente olhou a build dos caras. Os caras literalmente pegaram o tanque pra fazer só dano. Só dano. Mano. Pô, o jogo foi um 70 a 0, tá ligado? Esse bicho amassou a gente, cara. O jogo não durou nem 10 minutos, velho. Tudo de lugar. Caralho, cara. Que maneiro. E a última vida. Ah, ele pega o poder, na verdade, né? Your powers are mine. Ele fala isso no trailer. Olha, que diga. Pô, velho. Vamos de luna de novo. Your powers are mine. Aí eu ganho a build dela. Caralho, tá dando pra caralho isso mesmo? Como assim? Na verdade, né? Your powers are mine. O M2. I'm gone. Eu já, eu... Eu já boto um enquanto eu teleporto de lugar. Caralho, cara. Que maneiro. E a última vida. Ah, ele pega o poder, na verdade, né? Your powers are mine. Ele fala isso no trailer. Tem que mirar alguém. Alguém que tem poder. Vamos de luna de novo. Your powers are mine. Aí eu ganho a build dela. Caralho, tá dando pra caralho isso mesmo? Ah, que da hora, velho. Ele vira o boneco, então? É a ult dela. Eu estou pronta para colocar um show. Tá, porra. Que porra é essa? Aí a bicha vai ficar aí dançando assim, tomando dana? Ela vai ficar apanhando ou ela fica invulnerável assim, velho? Que que essa merda faz, velho? O último mob que joguei foi Pokémon Unite. Cara, o pessoal elogiou bastante Pokémon Unite, velho. Eu peguei a pegar pra jogar, mas não cheguei a jogar. Mas falaram que o jogo estava bem legal, mano. Caralho. Deve curar geral em volta dela, né? Ela usou isso contra mim. Quando eu joguei contra as IAs, tá ligado? Ela usou isso. Eu não tinha percebido que ela ficava dançando pra caralho. Caralho, só os pássaros, né? Isso vai ser muito engraçado, cara. Imagina ali. Justiceiro, juiz, júri e executor. Homem de fel. Aí do nada é uma dançando, velho. No meio da putaria. Caralho. Vai ser engraçado. É bem legal, mano. Parecia meio Lúcio mesmo, meio patinadora, né? Lúcio do Overwatch. Amei o Loki. Nossa, talvez o Loki seja o meu segundo main mesmo, viu? Igual eu falei naquele dia lá no trailer. Mas eu também amei o Magneto. Cara, eu gostei da Putera Negra, mas ele pareceu meio fraco. É vinda de outro jogo da Magna. Bora. Cara, tá maneiro pra caralho esse design, viu? Não tá vermelho, né? Vermelho é uma cor ruim. Tá bonito pra caralho. Homem de Carlos. Só um Star Lord certificado, e você está olhando ele. Legal a voz. É. Não, fodeu. O dele já é broken já, por natureza. Caralho. O bicho derre... Dá muito dano, né, velho? Caralho. Puta que pariu. Sacar... Não, fodeu. O dele já é broken já, por natureza. Caralho. Só um pulo, obviamente, o shift dele. Esse aí deve ser o assassino do jogo, velho. Caralho, maneiro pra porra. Pô, maneiro, velho. M2. Eu tinha o movimento do pai. Tipo cambalhota. Pra poder desviar de tiro ou algo assim, né? Caralho. E você escolhe a direção. Que maneiro. Caralho. Que foda. Porra. Tô até um pouco com ciúme, porque eu acho que o Homem-Aranha precisava de um negócio desse, viu? Tem pra frente, pra trás e pros lados. Caralho. O Star Lord é a Tracer desse jogo. Só que ao contrário da Tracer, né? Ele continua atirando. Pô, isso aí é da hora, hein, mano? Acho que eu jogaria desse aí também. Isso aí é pra fazer a linha de frente, assim, também me dar dano nos caras, né, velho? Antes de ficar carregando de 2 em 2 segundos, né? Ó que maneiro. Pros lados. Muito maneiro. Muito maneiro. E o M5 dele? Caralho. Que isso? O cara vira o Reaper, tá ligado? Só no M5 dele. Não é nem a Uchi. Mano, deixa eu testar no Groot esses tiros. Calma aí. Tô puto. Caralho. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Derreteu o tanque, velho. Não, não, não. Buff e o Homem-Aranha agora. Caralho. Ele derreteu o Groot, viado. Isso sim é um Tracer de respeito. Ele derreteu o Groot, cara. Eu não aceito, Carlos. Tem mais dano que eu. Eu não aceito. Buff e agora. O Homem-Aranha. Vai tomar no cu. Eu demorei 30 bilhões de anos pra matar esse corno. O cara mata 2 segundos. Ih, justo pra caralho, hein? Deixa eu deixar agora o M5 de perto. Aí já é um dano mais balanceado. Acabou com o medo dos caras. Mas já é um dano mais balanceado. Lembrou muito a ult do Cloud, de Mobile Legends, velho. O Cloud é assim também. Ele pega o dano dele e distribui nos alvos que ele acerta, tá ligado? Eu acho isso muito foda, velho. Porra, esse eu tô achando meio broken, hein? Puta que pariu. Esse aí tá muito broken, velho. Rapaz. Tá aí outra coisa. Nesse M5 ele fica imune a dano e dá dano? Parece que ele tá desviando. Será que ele fica imune a dano? Tem que testar isso. Não, não fica não. Não, não. Não fica imune a dano, não. Ele ainda pode tomar. Negora a ult. Tá de sacanagem. Caralho, velho. Cadê o Bruce? Cadê o Bruce? Já tinha mais dano. Mas se eu quisesse. Caralho. Tá balanceado. Então, mano. Tá balanceado pra caralho. O cara tá trabalhando nesse jogo, mano. É a única explicação possível. Carlos trabalhou nesse jogo. Não tem como não ser isso, cara. O filho da pôr trabalhou nessa porra e não me avisou, tá ligado? Não, ele trabalhou nesse jogo. Dificuldade 2. É óbvio que é dificuldade... Não, dificuldade 1. Óbvio, né, velho? Mano, esse boneco não tem... Esse é o boneco perfeito pra mim, meu irmão. É você mirar e atirar. Acabou. Mirou, atirou. Não tem segredo pra jogar esse bicho aí. Tá ligado? Eu cuspi aqui pra falar. A Wanda. Eu quero muito ver a Wanda agora. Qual que vocês querem que eu veja agora? Eu queria muito ver a Wanda, mas tudo bem. Vai de Hulk. Bruce Banner ou caralho, né, mano? Eu queria a Wanda, mas o chat pediu mais Hulk. Tudo bem. Eu vou embora, velho. O Hulk é esse merda aí, velho? Eu e o Hulk somos um time. Eu achei que era um bichão verde maluco ali, doido, velho. O Hulk deve ser a ultimate dele. Ele evolui pro Hulk no meio da partida. Ah, entendi, velho. Ele mata mais rápido que o Homem-Aron, hein? O Bruce mata mais rápido que o Homem-Aron, hein? Não tô acreditando nisso, não. Não, não, tudo bem. O Homem-Aron tem que combar. Tem isso. Shift. Ah, legal. Uma granadinha. Quero ver quanto dá essa granada. Engraçado, né? Eu precisava que a Penny Park ia ser a diva, mas o Hulk é a diva do jogo. Olha que legal. Eu tiro eles do lugar deles. Maneiro. Inclusive, essa voz é bem familiar. Eu acho que quem tá fazendo a voz do Hulk é o Fred Tatascore. Tatascore, Tatascore ou algo assim. Que é a voz principal do Hulk lá fora. Essa lenda já fez o Hulk em Hulk Ultimate Destruction vs. 2. Hulk nas duas animações dos Supremos. Hulk vs. Wolverine. Hulk vs. Thor. Hulk velho na animação dos novos Vingadores. Hulk em Wolverine nos X-Men. Hulk em Marvel Ultimate Alliance 2. Hulk em Marvel Lego. Hulk em Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Caralho, isso aí é um desenho, não é? Que passava, acho que no Disney XD. Eu assistia. E por aí vai. O cara é pica. Muito Hulk. O Hulk lembra, ele nunca esquece. Um de pulas. Pular bem longe. Caraca. Nossa. Demora, dá bem não, velho. Mas é porque o Hulk é tanque, né? O Hulk já tá um tanque mais... Um tanque, aparentemente, um tanque mais padrão, né? Um tanque não dá tanto dano assim... Mas deve aguentar pancada pra caralho, né? Ó, agora tá dando dano legal. Cara, na verdade, isso é complicado, né, rapaziada? Porque é difícil você balancear um cara melee com boa mobilidade. Porque se o cara dando porrada física mata com três porradas, é foda se ele chega em você rapidão, né? Tipo o Homem-Aranha. Chega em você em dois segundos, tá ligado? É complicado realmente balancear ataque melee, né? Vai ter porrada. Hã? Hã? E deu stan do cara? O Hulk deu stan do cara? Hã? Cuspida a gama? Tá, pera aí. Agora eu tô puto. O Hulk dá stan e o Homem-Aranha, não. O Hulk estuna. A Luna Snow estuna. O Groot estuna. Cuspida a gama, velho. Que porra é? Ah, não. O Hulk... Pra mim, até o momento, o Hulk é uma decepção, velho. O Hulk é uma decepção. Mas o Homem-Aranha, não. Que tem teia. Que prende. Beleza. Ah, tá na primeira fase do Hulk. Ah, menos mal. Pelo menos ele não pode machucar quem tá estunado. Menos mal. Ok. Usei o shift? Ah, ele deve dar barreira pra geral em volta dele. Vamos lá de ult agora. Ficou mais forte ainda. Ah, porra. Tá. E ele não é pra matar. É pra causar uma baguncinha. É. E o HP dele aumentou pra 1550, velho. Tá ligado? Sabe? Não tinha mais habilidade aqui. Ó, isso aqui dá dano pra caralho. Beleza. Com o M5. Ah, dessa vez dá dano. Quem, de novo? Prela. Ok. Cara full life. Fica amanhã. Tá vivo ainda é sacanagem, viu? Tomou uma dessas, tu praticamente morreu. Tipo isso. E desse filho da puta aqui? Vem cá. Filha da puta. Tá frio lá, velho. Caralho, não mudou porra nenhuma. Cara, não morre, cara. Ele naturalmente já é invencível. Porra. Pra esse golpe no Loki, tem que fazer uma hora, né? Tá, agora... E agora? Tem justiceiro. Eu quero ver o justiceiro também. Quero ver o doutor estranho. Mas eu queria muito ver a Wanda agora. Carlos Buffon, os guardiões. Que é filha da puta, né, cara? E aí a cara dele vem essa porra. Tá muito fresco pra mim, velho. Tá igual o Berserk lá do... Lodo Zoar, velho. Bonita. Tá com cara de malvada, né? Que cabelo bonito, viu? Tá bonito mesmo, velho. Porra. Todo bunch do jogo foi pro cabelo da Wanda. Fluidinho, moleque. No meu PC é fudido. Um M1. Caramba. Fudeu. Acabou o jogo. Eu vi isso, eu vi isso. É verdade, eu vi essa porra. Ela é a Simetra. Fudeu. A minha counter natural. Não precisa mirar. Tá que pariu, cara. Fudeu. É a Moira, a Moira também. Não precisa mirar? Como assim? Eu vi essa porra. Ela é a Simetra. Fudeu. A minha counter natural. Não precisa mirar. Tá que pariu, cara. Fudeu. É a Moira, a Moira também. Caralho, moleque. Eu tô fudido. Meu maior pesadelo de game de Moira e Simetra. Puta que pariu. Tudo bem. Se for pra alguém me destruir, que seja a Wanda. O Peter... O Peter Queer ali... Até o momento é o mais quebrado. E dá dano pra caralho aí também, essa bicha aí, velho. Pica das galas... Olha isso. Olha lá, mano. Caralho! Tá fiel ao personagem, por enquanto. Shift dela. Vem lá. Isso é pra fugir, né? Eu acho que ela fica invisível. Não, uma acta de desaparecimento. É, acho que ela fica invisível. Ela tem um dano legal. Tem um bom reposicionamento. M5 faz o quê? Estão dando dano? Pareceu que tava dando dano. Ela prende a pessoa? Não, não tá dando dano. Parece que está dando dano, né? Mas não tá. É, mas não tá. É uma linha reta que o negócio vai. É, que tá fudido o homem de ferro. Tá fudido. Ah, a Wanda seria um counter do Pantera. Se, tipo, o bagulho dela vai perseguindo o cara... Era uma ótima contra a gente se movimentando... Ah, ó. O Anaparte acabou de falar no chat, velho. Olha pra isso, olha. Ele acabou de falar no chat quando eu tava pensando na mesma coisa, né? Ela é boa contra o Pantera, cara. Aí, ó. Se ela fica invisível e não toma dano nenhum... Deixa eu ver na porra do Groot. Calma aí. Caralho, o Groot não dá, velho. Tá dando dano pra caralho. Tá dando dano pra caralho. É bem mais tranquilo. Puta que pariu, viu? Pô, mas o Peter derrete o Groot mais rápido. O Peter derrete o Groot mais rápido, velho. Caralho. Eu matei todo mundo que tava desse lado. Caralho. Deixa eu ver isso de novo, que isso foi muito foda. Isso foi muito do caralho. Ela tem só 250 de dano. Aí é que tá. A ult dela parece ser muito quebrada. Ela fica invulnerável enquanto tá ultando, porque vocês podem perceber que ela demora ultar. Você não pode deixar essa pessoa ultar. Ela ultou, você tem que eliminar ela o mais rápido possível. Se você deixar ela concluir a ult, fodeu, mano. Olha isso. Eu matei cinco. Caralho, o alcance dessa porra é pica, maluco. A sala inteira foi pra... Só o Groot que... Deixa eu ver no Groot, calma aí. E aí? Deu lado. Caralho, velho. Ainda da puta sobrevive ainda. Mas fica fudido. Pô, fica fudido, velho. Caralho, moleque. Tá muito dano, velho. A banda é muito foda também. Muito foda. Não, é legal que os orbes vermelhos vão brotando dela. Caralho, muito maneiro a animação. Foda, foda demais, né? Caralho. Adorei a Wanda, cara. Tá muito legal, mano. Ela tá muito maneira. Já pode ser a mãe da Sarah já. Já fico feliz. Assim, eu realmente gostei muito da Wanda, cara. Tá muito legal jogar com ela. Mas, depois de conversar com os amigos, eu parei pra pensar um pouquinho e realmente... Fala jogar com ela. Mas, depois de conversar com os amigos, eu parei pra pensar um pouquinho e realmente... Faltou alguma coisinha mais... Magia caótica com ela, sabe? Uma parada mais... Alguma magia de ilusão, algo assim, sabe? Uma coisa que seria bem maneiro se ela fizesse, por exemplo, ter algum tipo de poder ou ultimate, não sei nem, que você invertesse os controles dos seus oponentes, sabe? Podia ser algo bem maneiro, bem legal, bem magia caótica assim e tal, sabe? Eu tô ligado que se fosse pra ser super fiel, aí não dá, né? Quando ela começar a alterar a realidade, aí... Como é que você vai balancear isso, tá ligado? Mas, tirando os poderes de alterar a realidade, que é pica de impossível de colocar na gameplay, né? Eu acho que algum poder de ilusão seria realmente muito legal. Uma pena que não colocaram. Tirando isso, eu achei ela maravilhosa. Agora, do estranho ou justiceiro? Mas é aquilo que eu falei ali. A dificuldade dela é uma estrela, né? A mais simples de jogar. Enfim. Mas, é aquilo que eu falei. A ult dela é muito roubada, mas eu acho que você tem que eliminar ela, não... Eu acho que ela fica vulnerável, velho. Você tem que eliminar ela antes de ela concluir a última, mano. Eu acho. Doutor Estranho. Belezura. Tá bonito. Senti falta de azul na roupa dele. Faltou mais azul. Tá preto embaixo, né? E tá muito grande esse medalhão no centro aqui. Eu acho que é o Liam Brigham que tá fazendo ele aqui, então. Porque a voz é idêntica do Marvel vs. Capcom. E essa voz é muito boa. É uma voz bem assim e tal. Passa uma certa sabedoria. Um personagem já com uma certa idade e sabedoria. Muito legal, muito maneiro. Alguém sabe se vai lançar esse jogo dublado PT-BR? Provavelmente, né, cara? Tomara que o dublado seja boa, por favor. Um pulo só. Tomara, velho. Tomara. Isso, levitar. Não? Tem que ter como levitar. Talvez eu tenha que usar alguma habilidade no ar? Vai ser tudo dublado do UCM. Deus me livre. Do UCM tem boas dubladoras, mas com vários aqui não combina. É, nem segurando vai. Tá, e o que isso aqui faz? Isso aqui deve ser escudo. O escudo mais bonito do jogo, o disparado. O escudo mais belo desse jogo. Maneiro, tá, maneiro. Caralho. Ele é que classe que eu não perdi a atenção. Oi? Oi? Caralho. Que foda. Mano, que foda. Esse jogo e tanque dá mais dano que DPS. Que porra é essa? Mais um tanque que eu ia gostar de jogar, velho. Três tiros já mata. M4. O que isso faz? Vai ser o portal. Um corte para o espaço. Não, na boa. Isso é muito... Isso dá pra fazer uma puta estratégia, cara. Olha só que personagem estrategista fodido, cara. Muito, muito, muito foda. Caralho, isso é muito foda. Isso é muito foda, velho. Agora eu tô voando. Hã? Por que agora eu consigo voar? Antes eu não conseguia. Caralho, isso é muito maneiro, cara. Mano, que foda, velho. Olha o cooldown do portal, moleque. Olha o cooldown do portal. Faz sentido porque realmente é forte pra caralho. É muito quebrado, velho. Você pode posicionar seu time, realmente é pica. Mas, cara, é gigante. Eu acho que eu nunca... Tipo, o macro do cara que tá com... Eu não sei se o adversário pode pegar o mesmo boneco que você. Eu acho que pode, né, velho? Enfim. Então, assim... Cara, você pegar o Strange, você... Mano, vai ter um controle de mapa absurdo, velho. Na minha vida... Faz sentido ter um cooldown alto, velho. Vários jogos online, acho que eu nunca vi um cooldown tão grande quanto esse. Acho que eu nunca vi na minha vida um cooldown tão grande quanto isso. Só de Uchi, obviamente, né? Mas, caralho... Falando em Uchi, né? E a Uchi? Ah, é. Ele jogava uma fora dos caras. Inclusive, o simbolozinho nas costas, né? O que o simbolo quer dizer? Dá mais dano? O que que faz? E que contador é esse também na tela, inclusive? Tinha um contador na tela? Tá, mais uma vez isso aqui. A gente vai tomar dano. É um ótimo ataque, cara. Porque dá dano e deixa os caras estonados por um tempinho. Geral ficar em volta, né, inclusive. O que que é essa porra de simbolo nas costas? Vai estonar, né? M5? Dá pra apertar o M5 por um momento ali. E sigo toda vez que aquele simbolo vai aparecer nas minhas costas? O contador cresce. Ah, eu posso apertar. Ah, eu tenho alguma mecânica. Só agora que eu entendi. Eu tenho um contador. Que quanto mais gente eu mato ou dou dano aos caralho, aquele simbolo vai aparecendo, vai aumentando. Ah, entendi. Eu posso usar essa habilidade. Rapaz, isso é no máximo isso. Olha a capa inteira, que maneiro. Eu já posso usar. Foda. Tronstrante tá maneiro pra caralho, viu? No grute, no grute, no grute. Mal deu dano nele. Nossa, não precisa nem matar, na verdade. É dano. É dano. Olha isso. Bicho tá foda. Agora eu posso usar o portal de novo. Eu só consegui voar quando eu ia o portal. Vamos ver mais uma vez isso aqui. Agora eu consigo voar. Do nada. Cara, eu não sei como é que isso voar funciona, mano. Não tem uma tela pra ler as skills? Com certeza tem em algum lugar que eu não sei qual. F1 profile. É isso. Obrigado. Só vou apertar. Agora foi. Muito maneiro, inclusive. Maneiro pra caralho. De perninha cruzada voando. Sim, sim. Massa, velho. Não é pra segurar. Vou apertar uma vez só. É exatamente isso. Eu apertei shift, aí ele largou. Foi isso. Não era pra segurar. Eu tava segurando. Ó, se eu segurar. Que isso? O PC tá funcionando. Tá funcionando. Eu acho que tá tudo funcionando. Eu só ouvi um. E aí parou. Ah, porra. Vamos botar. Caralho. O doutor tá top, mano. O doutor tá muito foda, velho. O cara no ar, ele é bom, mano. Olha isso. O tiro dele quase persegue. Que falaram no chat, então acho que dá pra dar dano em dúbio com ataques em área. Caralho, foda. Ele tá muito maneiro, cara. Capricharam no doutor estranho. A gente foi dado adequado pra um poder estratégico com o portal pra reposicionar todo o time em cima. No máximo, eu achei tipo assim, pô, Pantera tá dando pouco dano e tal. Mas maneirão jogar com o Pantera. Com o Homem-Aranha então, que foi meu favorito até agora. Dando pouco dano, né? Mas, e agora, rapazes? Quem sobrou aqui agora? A gente vai. Rela, ok. Assim, eu ouvi dizer que ela tá broken. É a Rela. Caralho, chefe! Que? Caralho, o shift dela é foda pra caralho. Eu não entendi nada. Ela vai, ela joga, ela vira um, ela vira o Itachi, ela vira um corvo. Aí ela vai pra onde o corvo foi? É isso aí? Você controla o corvo? Que foda! O movimento dela é pica. Entendi. Muito maneiro. Caralho, mano. E esse jogo vai ser free to play mesmo? Tá, vamos lá. M1. Free to play, mano. Oi? Não, calma. Ah, tá. Eu usei alguma coisa ali. Ou foi um headshot? Pera. Não, 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 não. Pera aí. Eu sei que ele é deus da morte. Tamo gostosa. Tamo junto. Ela é pica mesmo, mas calma lá. Calma lá, calma lá, calma lá. Pra tudo ter limite. Caralho! Sniper, então. Caralho? Já é dão pra caralho. Caralho, isso é só o MU. Que porra é essa? Não, tem que balancear isso aí. Tá quebrado, velho. Dois hits pra matar, velho? M2. E daí explode depois. Calma, quero ver isso de novo. Agora vamos mirar direito. É, bem mais... Bem mais... É comparado com isso aqui? Não impressiona tanto, realmente. Cara. Não, mas eu achei legal também. É só isso? É só uma bolinha verde? É só isso de dano? Esquisito, né? O M2 e o M5 que mal dá dano. E o M1 que é insta-kill. Vocês olham o shift, né? Não, o shift não dá dano, não. Ok. Tá, vamos de ult agora. Isso. Maneiro pra caralho. Ela fica vulnerável ali? Maneiro. Me lembrou. Playstation All-Star Battle Royale. Caralho. Que era o Smash Bros. Da Playstation. O cara do que usou. Ele tinha um ataque parecido com esse. O ultimate dele. Ele saía da telinha de Smash e ia pra primeira pessoa. Atirando. Tô, 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 tô. Muito maneiro. Caralho, que daneira. Cara, que legal como é que os bonecos são diferentes pra caralho do outro. Ah, flutou ali um pouquinho também. Ó, que legal. Que maneiro, cara. Nossa, que foda. Que foda. Que foda. Ataca o Groot. É verdade. Groot, filha da porra. Pô, velho. Eu nunca joguei Smite não, mano. Meu Deus. Dá muito dano, velho. É a Papa Tank. É comedora de tanque. Papa Tank, velho. Não entendi o M5, realmente. Puxa o inimigo. Pô, mas também é um puxa super broxinha, né? Tu tem que jogar do lado, o cara vai puxar ele. Mas tá, eu entendo a utilidade. É basicamente isso aqui, né? Ó, o cara tá ali no cantinho, tô querendo matar ele, usa isso, atrai ele e bate. É tipo isso, a ideia da partida. Mas não precisa de mais coisa forte, né? Acho que tá bom. Ok. Vamos balancear isso aí, né? Os criadores do jogo, tem que balancear isso aí. Justiceiro, Homem de Ferro. Tá, justiceiro venceu. Acho que justiceiro venceu. Cara é uma cara. É punis. O cara tem o físico do Hulk em impressão minha. O exato mesmo físico do Hulk. Ele tem o físico do Capitão América Antigo, meu irmão. Isso aí tá com muita saúde, velho. Tô de perto, pelo menos. Caralho, moleque. Não, isso aí tá de saúde, velho. Muito exagerado. Assim, tá legal. Lembrando, pra essa estética Warcraft assim, tá legal, Overwatch. Até combina, até é legal, mas é demais, mano. Caralho, mano. Ele tá enxadaço, velho. Tá porra, velho. Que isso, mano. Olha o centro de braço, velho. Eu preferi que fosse um justiceiro de sobretudo e mais magro. Não magro, tem que ser forte. Mas não isso aqui. Você sabe uma palavra que eu não gosto? Mano, olha o boneco. Mano, olha o boneco. Mano, tá parrudo, mano. Tá quase o socador de pedra lá do recinco, velho. Sabe o que eu não gosto? Tão de cinza. Hum, acho que a voz dele podia ser mais rasgada ou mais grossa. Em questão de voz, né? Eu acho que ele vai ser o boneco mais simples do jogo, mas vamos lá. Dá dano pra caralho. Puta que, tá dando pra caralho. Tá atrás só da rela, por enquanto. Mal deu dano, então eu acho que o ponto não é dano. O ponto é outra coisa. O ponto é mais suscetivado. É, você vai pegar o inimigo, né? Shift, deve correr no shift, né? Tá, ele faz tipo um Batman. Depois da hora que eu quiser isso aqui? Posso. Só que eu usei num péssimo lugar. Vou usar mais um. Dessa vez, um lugar mais propício. Ok, legal. Mas... Ah, é simplesão, né? Isso é legal, mas... Eu acho que combinava muito mais. Tem a opção de correr só, sabe? Tipo o soldado 76 no Overwatch, tá legal? 76, né? Que tinha um... E tipo, podia ter também você apertar, sei lá, um... Tipo, um control, alguma coisa assim. Pra ele dar uma... Meio que... Você corre e meio que dá um deslize, tá legal? Desliza no cenário. E ia ser legal também. Assim, com a arma. Eu acho que eu combinava bem mais com o judiceiro. Claro, ajuda ele a se posicionar melhor, né? Olhando por um lado assim, né? Você pode botar uma dessa, pelo jeito. Ah, não, pode botar mais uma. Legal, cara. Eu acho que ele vai ser muito bom também, viu? E agora tem isso aqui, né? Que é o negócio que eu vi o cara usando. Caralho. Isso aqui é foda. Tem limite isso aqui? Caralho, isso aqui não é nem útil. Claro, você não pode se mexer, mas... Foda-se. Vai defender um lugar? Ah, puta que pariu. Tá saindo MC. É legal, velho. E sai rapidão, inclusive. E a ult a gente já viu lá no bagulho. Ele vira o máquina de combate. Ah, porra. Isso aí dá muito dano, viado. Caralho. Quando eu matei o Groot nessa distância. Porque ele tira muito dano do Groot. Certamente ele vai ser de dificuldade 1, o judiceiro. Ele é bem tranquilo de jogar. É bem simples, é. O que faz sentido? Ele é um boneco de shooter mesmo. Agora eu quero saber quão rápido eu mato um Groot da vida. Caralho. Bem justiceiro, só por causa disso. Tô brincando. Tem um Groot, velho. Realmente, eu acho que ele é o cara que mata mais rápido aqui na ult dele, né? Homem de ferro agora, né? Demorou, né? Demorou o Homem de Ferro. No trailer eu tinha achado ele bacana. Agora eu tô estranhando um pouco. O trailer no peito tá muito grande, cara. E a carinha dele tá um pouquinho... O olho tá um pouco fino demais, na minha opinião. O design que eu menos curti, velho. O que eu menos curti até agora é isso aí, velho. Eu não tô tancando... Esse Homem de Ferro com essa cara parecendo o... O... O Defensor de Marte lá, velho. Porra! O resto tá legal. O resto tá badrão, né? O resto. É, o... O time do peito também tá esquisito, velho. O resto tá legal. O resto tá badrão, né? O resto. Vamos resolver isso logo. Legal. Já vou automaticamente. Shift. Essa cara tá de boa pra você, velho. É porque você tá acostumado a ver muita gente feia, né, velho. Eu só tô ganhando uns flashbacks do jogo merda da SEGA, né? Tem que ser a tipo assim a movimentação como de ferro, realmente. Barra de espaço sobe. Legal. Ah, o dano tá legal, mano. M2. Tem limite isso aqui, não? Tem limite isso aqui, não? Ah, tá. Não, tem mais. Caralho, é pra ser isso aqui mesmo, rapaziada? Ele já pode usar de novo. É isso aqui mesmo? Eu esvazi no Groucho e eu mato ele. Che... Ah, não achei tão assim. Bem legal. M5. Não achei tão coisa não, velho. Bacana. Caralho, que maneiro. Eu me deixo forte. Caralho, isso é legal. Também não é ult. Porra, muito legal, viu? Caça tanque. É, achei massa. Eu posso usar o M4 também aqui, inclusive, pra usar míssil. Vamos de ult, então. Tá, é tipo um... É, porque também tem que lembrar que... É que nem... Aquilo ali você pode... O cordão é muito baixo, né? Aparentemente você pode ficar usando, né, velho? Então... O balanceamento é ok. Realmente. É verdade. Tá, é tipo um... Um tiro só, mas muito forte. Quero saber se mata o Groucho. Meio homem diferente, só por causa disso. Caralho. Esse jogo tá me fazendo terrança do Groucho. Tadinho do Groucho, mano. Dito isso, Groucho. Volto no justiceiro. Ele tem duas armas. Oh, teve algo que eu não vi. Ah, dois. Caralho, isso é muito foda. Shotgun. Ô, minha treinadora. Caralho. Que maneiro, cara. Agora é papatuck mesmo, né? Agora é papatuck de verdade. Cara, que foda, cara. Mano. Genial. Genial, ele tem duas. Pra lugar fechado e lugar aberto. Genial isso aqui, cara. Nossa, que maneiro, cara. Nossa senhora. Não, por mim, botava mais uma. Botava uma terceira. Uma sniper, sei lá. Ou duas pistolas. Só pra ficar mais no roleplay da parada. Groucho, né? Tadinho do Groucho, cara. O Groucho é legal, tá ligado? Só tô puto que eu não consigo matar ele como é ranha. Tô ligado, Groucho. M1. É um tiro ou é M1? Não é um tiro. É um ataque físico, mas de longa distância. E é forte também. É, ele estica a raiz, né? Meio que isso. Ah, esse ele recarregando. Ok. M2. Agora é... Joga uma semente que ainda joga pros lados as coisas. Shift. Ah, as barreiras. A parede, né? É, cara. O Groucho vai ser um excelente tanque, viu? Vai ser um bom tanque mesmo, velho. Deve ser uma mais forte ainda, eu acho. Adjusted Angel. Ah, o ângulo. Cara, até isso tem, cara. Pra poder botar certinho. Que legal, cara. Groucho também é outro que é perfeito pra ser tanque. Vamos ver o... Muito foda. O gaut dele. É, o negócio que prende os caras. A ult dele também é muito boa. Pô, achei legal pra caralho, velho. Oi? A parede ataca? Eu bato, ela reage, mas... As paredes menores... Olha só. Maneiro também. Caralho. E o design dele tem mais HQ do que filme, né? Porque tudo bem, show. Bacana. Legal, bonito. Legal esses negócios verdes dentro dele, né? O mais que eu não vi agora é magia. Magia, eu acho ela maneira pra caralho. Ou não, amor. Magia, caralho. Eu não vi a vida do Groucho, velho. Aqui tá 940, mas teve um momento ali que eu vi que tava com 1.000 e alguma coisa, velho. 1.36. Olha só. Maneiro também. E o design dele... Peraí, peraí. Caralho. A parede pode atacar... Oi? A parede ataca? Eu bato, ela reage. Ele tá atacando e tá subindo o HP dele, mano. Vamos ver a ult dele. É, o negócio é feio dos caras. A ult dele também é muito boa também. Caralho. A parede pode atacar... Oi? A parede ataca? Eu bato, ela reage. Ah, tá subindo o escudo ali, velho. Ele ganha o escudo, mano. As paredes menores... Olha só. Maneiro também. E o design dele tá bem mais HQ do que filme, né? Pô, Massimo, mano. O Groucho também é um... Pô. Eu vou ser tanque nesse jogo. Eu vou ser tanque barra suporte. Tá perfeito pra mim os tanques suporte aqui desse jogo, velho. Perfeito. Maravilhoso, mano. Eu acho que ela vem agora é magia. Magia eu acho ela maneiro pra caralho. Ou não, amor. Magia, caralho. Magia. Ok, magia. Ok, magia vencer. Que bom. Eu queria magia mesmo. Gostosa. Bolada. Caralho. É bem fiel também. Esse personagem eu não conheço. Eu acho que é uma briga. Cara. Ah, essa aí eu acho que é o Aatrox lá. Esse aí é o Aatrox, né? Ou não? Acho que não, né? Essa aí é que vira o camulhão lá. E julgando pelo trailer, eu acho que ela pode ser broken pra caralho, mas vamos ver. Caralho. Shift foda. Deixa eu ver o M1 dela. Deve ser porrada só. Lento. Faz sentido com uma espada grande, mas dá bastante dano. M2. Legal também. M5. Nossa, ela caça os cara ainda no negócio dela. Tá, agora eu quero ver que bagulha esse do teleporte dela. Nossa. Ainda pode... Nossa senhora. Caralho, que foda. Ele envolve um demôniozinho do Limbo. Porque tem tudo a ver com ela. Ah, mas ele tem que tá mirando na pessoa, senão se usa à toa. Deixa eu ver na porra do Groot. É, ela também demora pra caralho matar ele. Não machuca o Homem-Aranha, mas demora. Ela tem escudo? Ah, tem que usar a habilidade do Limbo. Aí o escudo vem. Então eu acho que a ult dela vai ser pica. Ela vai virar... Ah, é ela mesmo, velho. Olha aí. É, vem cá, Groot. Caralho. Demora pra caralho. Será que ela invoca um demôniozinho maior na ult dela? Vamos ver. Não. Mas dá mais dano. Não parece tão broken quando eu pensava que ela seria. Parece mais balanceada mesmo. Ela é meio lentinha, sabe? Mas ela tem algumas coisas que compensam isso. E ela não parece que pode teleportar pra cima, né? Não, é só pra frente. Então a mobilidade dela é bem limitada nesse ponto, né? No caso. Próximo agora... Na mão, né? Na mão. Eu também achei mais ou menos. Quer dizer, na verdade, de corpo inteiro, tá maneiro pra caralho, de corpo. Só o cabelinho que eu achei... Esse cabelo meio loiro e preto, tá ligado? E meio esverdeado, na verdade, né? Aí realmente não curti, tá ligado? Ela ganha escudo quando bate quebradíssimo. Era naquele ataque, mas também nos ataques normais. Nossa! Agora que eu me liguei nos ataques normais também... Isso tem limite. Deve acabar uma hora, imagino. É, vai acabando. Mas mesmo assim... Agora que eu me liguei... Eu não tava vendo a vida dela. O máximo é 450. Mas mesmo assim, que porra é essa? Tá, mas e aí? Tu batendo... Ela tá batendo em mim. Ela vai ganhando escudo e é isso? Ok. Isso é meio broken mesmo, viu? Ou tem limite isso? Não, porque se for assim, ela é a Malenia. Blade of Miquela. Fudeu! Ela bate você, ganha vida. Fudeu! Ué! E a passivita, eu acho que não tem limite. Pois é, né? Não é possível que seja broken nesse nível. Não é possível. Deve ter algum limite isso aí, cara. Deve ter algum limite. Não é possível que ela só vai batendo, se curando e foda-se você. Não é possível que seja isso, cara. Não é possível. A última, ainda mais... Não duvido que eu me entrei ainda mais. Vamos ver. Não, basta o negócio de 50. Ela deve ganhar mais rápido na armadura, mas mesmo assim... Caralho, moleque. Tá, isso é meio broken sim. Se for o que tu pensou exatamente o que a gente tá imaginando que é, né? Tá, não, amor? É, vamo lá, não. Zense. A pose. Será que ele voou com o Azazinha? Tomara. Ele é irmão do Colossus, se eu não me engano. Eu não esperava isso, mas eu queria voar, na verdade. Com o Azazinha do pé. Tá, M1. Aí, lança o ultridente. Dando bem bacana também. É, dano ótimo. M2. É bastante ultridente dando mais dano, no caso. O que o Shift faz, mano? É um escudo só? Blessing of the Deep. Pelo que eu li disso aqui, você usa a barreira, mas não pode se mexer, não pode fazer nada. Só pode ficar vivo. É só isso? Ele vira um alvo fácil com o escudo. É, parece que é tipo isso. Você, é pra chamar a atenção, mas é só o time te ignorar e atirar nos teus amigos, teoricamente, né? Achei que, tipo, se ele ficasse, pelo menos, parado no chão, faria mais sentido. Que ele poderia proteger os amigos dele, tá ligado? Ia deixar ele até um misto DPS tanque. Pô, que merda, cara. Por que eu também não entendi aquele escudo dele, não? Ele vai pra cima. O egoísta, filho da puta, vai pra cima. Só protege ele mesmo. Foda-se, tá ligado? O que é a cara do Namor, viu? Eu tenho um escudo impenetrável. Não. É porque ninguém entendeu a passiva. O tempo tá acabando e seu time precisa ficar vivo. Na hora que o tempo estiver acabando, tu fica lá em cima assim, sobrevivendo. Acabou. É isso aí. Mata aqui, pega aqui. É tipo isso, velho. Essa passiva é conceitual. Coisa de cult, mas tem cult até aqui, velho. Tá foda. Os cults vão dominar o mundo mesmo. Então, no PTGO, eu rodei um ticket e peguei uma bebê pele. Mas vão usar só pra mim. Foda-se vocês. É a cara dele. Tá, MC, que vai chamar um polvo? Que porra é essa? Eu chamo um botzinho de polvo. Legal, eu botei dois no mesmo lugar. Ah, não. Tá falando Namor também no inglês, mano. Não tô falando mais Namor. Porra de MC1, mano. Porra de MC1, foda. Vamos de Uch. Oh. Desfaz. Vai sair um craque do chão? Tá, porra, eu nem vi direito. Foi uma baleia? Não, foi algum bicho. Não foi baleia, não. Um bicho esquisito ali, velho. Deixa eu botar bem longe. É, tipo um monstro do mar, tá ligado? Legal, mas podia ser um craque, né? Um craque saindo do chão, sentar nos... Bro! Também aches, também aches. Eu acharia mais maneiro. Tinha ser muito mais foda. Fudeu. É o counter do Wolverine. É o counter supremo do Wolverine. O que acontece parece zoeira? Procure pelo vídeo. Vou te arrebentar no meu canal. Legal, não achei nada demais. Não é o tipo de personagem que eu julgaria, não, tá ligado? Mas legal. Tô feliz que o Namor tá no jogo. E quem sobrou? Mantis, Lunasnow, Rocket e Penny Parker. Penny Parker, né? Bora de Penny Parker? Cara, ela é muito chupada, diva, visualmente falando. Mas será que em dano também? Penny Parker? Cara, ela é muito chupada, diva, visualmente falando. Mas será que em dano também? Olha, legal a aranhazinha dela que conecta ela com o robô. Legal a animação. Será que quando morre o robô dela, ela vem pra Penny Parker? Ou esse só com o Bruce? Ele é da vida do destino. Só o Homem-Aranha tem double jump no jogo, pelo jeito. O personagem não conhece não. Tá caralho. Web Strange? Tá porra. Ah, pra voltar pra ele quando quiser. Interessante, interessante. E são minas explosivas no chão. Ah, ela atira no M1. Ele é tanque, tem que lembrar. Ele é tanque, M2. Tipo, será que quando algum personagem pisa aqui, aí os bagulhinhos detectam que o inimigo pisou na linha, aí eles vão até o inimigo explode? É tipo isso? Ah, pra voltar pra ele quando quiser. Interessante, interessante. E são minas explosivas no chão. Ah, ela atira no M1. Ele é tanque, tem que lembrar. Ele é tanque, M2. Ela prende. Talvez. O robô dela prende, mas o Homem-Aranha não. É foda, viu? E é hora de fazer algumas ferramentas. Ok. Pera, ela não é de dano mesmo, não, tá ligado? A parada dela é suporte e barra tudo. Também acho. Pera, o M4 não é pro robôzinho dela, não. É pra tudo. Ah, legal. Ela tem um upswing mesmo, mais ou menos. E um cooldown enorme no negócio dela. Ela tem um bom reposicionamento. O reposicionamento dela é ótimo. Foi no M5 que eu usei, né? É isso mesmo. Posso fazer uma área toda cheia de armadilha. É isso mesmo. Rapaz, ela é tipo... É legal, legal. É tanque e barra suporte mesmo. Barra controlador de ambiente. Vamos de ult. Ah tá, ela bate também. Bate e joga as minas no chão. Ela atira, eu acho. Ela atira as minas pra frente, é isso. E ganha armadura. Agora que eu ganho armadura. É, é uma personagem pra controle de mapa, né? Aparentemente mesmo. Pra caralho. Ok, bacana ela. Um tanque diferente. Legal. Porque já foram todos os tanques. Já foram todos os duelistas. Falta agora Rocket, Mantis e Luna. Vou de Mantis, porque o Mantis é mais fofinho. Tá bonitinho, tá legal a designer. Tô bonitinho. A voz dela tá igualzinha. Tô bonitinho. A voz dela tá igualzinha o UCM. M1. Parece também dar mais dano que o Homem-Aranha. Ela tá mais dano que o Homem-Aranha também. Tá, M2. Não tem M2? Ah, acho que deve ser cura o M2 dela. Não consigo usar em ninguém e tá negocinho, né? É isso mesmo. Shift. Ah, deve ser negócio de dormir. Ela não tem muita mobilidade, pelo jeito. M5. Também deve ser algum buff. M4. É o buff, velho. Não parece ser dano. O que é isso, então? Não, é isso mesmo. Deve parar ela mais dano. Ué. É isso mesmo. Botar pra dormir. Vai cura. Posso te chamar à vontade? Ah, tá. Tem um limite, uma hora. Ok. Tá aí, M5. Eu acho que eu aumento o dano deles. Acho que deve ser isso mesmo. Outra coisa, eu vou ficando mais rápido, não vou? Ou impressão minha? Mas ele tá ficando mais rápido? Ah, é a cura tá na minha tela. É a folhazinha passiva. Ah, se pá. Eu tava certo. Receba um movimento de... Buff de movimento quando não estiver ferido. E curando. Healing Overtime. Consume Life. Tá aí, curando. Eu acho que é isso. Não sei se eu entendi 100%, mas f***. Rocket. Não gosto do Moicano. Nem do brinco. Mas fora isso, tá maneiro pra caralho o visual dele. Ah, eu curti. Eu curti, velho. Mas fora isso. Eu acho que combina muito com ele, velho. Ele é meio punk, esse meio porra louca, né, velho? Não gosto do Moicano. Achei que combina. Achei que combina. Eu acho que agora ele tem todos uns cânceres. Pelo menos todos antes da Coelho. Não tô brincando. Nem do brinco. Mas fora isso, tá maneiro pra caralho o visual dele. Caralho. Caralho pra caralho. Suporte com dano pica nas galagas. Como é que pode, né? Tem pouco duvido, né, pelo menos, né? Pra compensar essa porra. Isso aqui cura, galera, né? Isso aqui cura. É só isso que ele tem? Não, calma. É, cura isso aí. M1, M5. Tipo o Toby War, né? Exatamente. Tipo o Toby War. É, realmente, isso combina muito com ele, cara. Jogar uma sucata pra galera ter armadura e tal. Eu só achei que ele tem muito dano, cara. É muito dano. Ah, o negócio de ficar vivo ali. Até alguém destruir. E vai jogando buff pra galera ao redor da área. E vida também, né? Não, pera aí. Um foi armadura, o outro parecia ser vida. É azul, né? Eu não sei o que é isso. Será que tudo é armadura? Alguns símbolos são diferentes, né? Enfim, maneiro, de qualquer maneira. Legal. Ele pode roubar com o Groot, imagina. Muito bacana. Muito legal. Deixa eu ver se ele aqui explica meu... Caralho. Oh, legal, pera aí. Ele pode subir na palha também. Faz sentido. Maneiro. Legal, legal, cara. Muito legal isso. Faz sentido. Muito bacana. Nossa, massa. Normalmente, eu só acho que ele dá muito dano. Vai ser um bonequinho chato, né? Tipo... Assim, chato no sentido de assim, você ficar zoando na partida, tá ligado? Dito isso, Luna Snow, né? Óbvio que ela ia ficar por último porque eu não conheço você. Então eu tenho menos apego. Superpowers são incríveis. Também, os efeitos de ice parecem ótimos no estômago. Um bom, profissional. Friozinho gostoso. Oi? Eu coloquei você no ice. Excelentíssimo dano. Acho que eu me buffei e matei o cara de primeira. Que porra é essa? Snowball fight. Nossa, congela o cara, sub-zero. O que eu vou fazer para um encore? M5. Não consigo usar? Deve ser outro suporte. Tá, vamos de... Ah, eu já vi o que ela faz. Ela fica curando, né? A ult dela. A dancinha. Bora, gente. Não se mata, não. É só paz e amor. Paz e amor. Dança aí, porra. Share the stage. Attack idol. Hour to ally. Island, hour. I saw her sword health. É, cura com isso aí. Ela cura com aquilo ali. Passiva. Automaticamente restaura a vida. Quando a gente tá jogando gelo. Arts ou Absolute Zero. Cara, ela ataca restaurando vida. Meu Deus do céu. Smooth skate. Ela vai começar a se mover mais rápido? Gravitacional que ele usa... Puxa os inimigos também. Bem que eu tinha visto ela patinando, cara. Bacana, bacana. Legal, cara. Ela só para quando ela bate num obstáculo. Mas ela foi indo reto e pular, ela continua indo. Muito legal, cara. Muito maneiro. Virou gelado. Maneiro, né? Com isso foram todos os heróis, né? Testamos aqui todos os heróis. Olha, de todo mundo aqui... Obviamente, esse é o que eu mais gostei. Obviamente, por motivos óbvios. Ah, mano, eu vou jogar. Ele é muito de tanque, muito de suporte, cara. Tá muito legal, mano. Muito foda. Acho que o dono dele não seja muito bom, mas é boneco de combo, né? Tem que lembrar disso. Deixa eu brincar mais um pouquinho com ele, inclusive. Vamos lembrar aqui mais uma vez. É, assim o dono é fraquíssimo. Assim. Com isso aqui... Tem que combar tudo. O negócio é bacana mesmo. Combar sempre. É aquela parada, mano. É um boneco de combo, né, velho? Não é isso. É que tem que combar. Tem que saber jogar com ele, tá ligado? Tá um pouquinho fraco ainda esse dano no geral. O problema, cara, é que eu acho que é muito trabalho. É muita voltinha para algo que o justiceiro faz só com o M1. Para algo que a Hela faz só com o M1. Muito mais rápido, muito mais facilmente. Só apertando um botão. Isso que eu senti em relação a isso aqui. Faltou a ult da Mantis. É verdade, mano. Eu esqueci do Rocket e da... Da Luna? Não esqueci, não. Da Luna que eu ia usar. Da Mantis e do Rocket não fiz a ult. Verdade. Nós somos indenchevíveis! Como é? Deve ser com o Fisault. Verdade. Nós somos indenchevíveis! Deve ser cura. É, dano não é. É cura, é cura. Deve curar geral em volta dela. Eu usei isso no tutorial, né? É verdade. Deve dar dano. É dano pra caralho. Cara, a voz dele parece muito a do Nolan North, tá ligado? Tô achando que realmente é o Nolan North fazendo o Rocket aqui. O Nolan North é o cara que faz o Deadpool lá fora. A voz dele é muito incômodo. Ele faz o Deadpool e o Nathan Drake do Uncharted, tá ligado? Também fez o Tony Stark no jogo dos Vingadores Merda que saiu. Mas a gente não conta com esse jogo, né? Parar do Homem-Aranha é 100% a mobilidade. O que não tá errado. Outra coisa. Deixa eu assistir foto aqui também, ó. Pera aí, preciso de algum botão pra saber quando começar lá na parede, né? Tem que apertar o barra de espaço. É isso mesmo. Pra conectar com a parede, barra de espaço. Perfeito. Show. Um pouco difícil controlar isso aqui. Parece que os controles estão invertidos. Pera aí. Mas vamos lá. Caralho, que doideira. Você que já viu, né? Que eu jogo uma T pra puxar o cara pra mim. E se tiver marcado, eu me puxo pra ele. Pô, dificuldade 5, né, mano? Tem que saber jogar, mano. Tem que treinar bastante. Pra usar os combos e dar bastante dano com o boneco, né, velho? A mobilidade dele é bem interessante mesmo, velho. Spider Tracer. Ah, ele chama de rastreador aranha. Legal. Como se até jogasse um rastreador aranha no cara. Amiz e como. Launch your enemy upward, delete extra damage to the enemy with a Spider Tracer. Tudo, tudo tem que ter a combateia primeiro. Cara, eu ouvi falar de uma parada. Deixa eu ver se tem aqui. Você viu que eu já tinha mexido numa parada interessante em relação ao Homem-Aranha, né? Isso aqui, meu. Hold to Swing. Eu largo na hora que eu quiser a Web Swing. Já melhorou muito isso pra mim. Agora, Hold to Crown Walls. Tava precisando fazer isso, mas acho que melhorou. Acho melhorar o barra de espaço. O barra de espaço é bem mais interessante. Agora, Automatic Swing. Cara, eu ouvi dizer que era bom você desativar isso daqui. Eu não sei porquê, mas eu ouvi alguém falando. Cara, quando você desativa isso, melhora muito o Web Swing. Será? Interessante. É porque não tinha onde jogar teia. Pera aí. Ah, agora é onde eu mirar. Interessante, porque aí eu ganho. Olha só. É um pouco bugado na hora de fazer um Web Swing em si, né? Tem que mirar muito especificamente. Mas dito isso, dá pra se adaptar. E você ganha também uma coisa que não tinha antes. Você ganha tipo uma espécie de Web Zip. Se eu quiser ir pra aquele ponto específico, ó. Olha só. Não tinha isso antes. Se eu usasse sem o Automatic Swing, tá ligado? Ele não teria feito isso. Se tivesse ligado o balanço de teia automático e eu mirando no chão, ele só ia dar o passeio de teia normal pra cima. Agora eu posso ir direto pro chão, se eu quiser. Olha que legal. Que foda essa opção. Assim, depende, né? Porque se eu tiver... Ah, tá. Achei que ele era pra ser mais fácil. É. Mas é aquilo que eu... Sei lá, mano. É o que o Marcos tá falando aqui. Eu acho que é mais ou menos por aí, velho. Acho que tem que pegar a manha dele ainda, tá ligado? Tem que treinar e ver como é que vai ser. Acho que deve ter algum combo específico ali que você dá e que você destrói os caras, velho. Sei lá. Boneco de dificuldade nível 5. Geralmente tem que ter uns combos muito doidos pra você fazer pra você... Detonar os caras, velho. No meio da putaria. Papá, papá, caralho. Almeida, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Fudeu. Tá ligado? Já errei aqui e morri. No outro, eu saio na hora. Apertei shift e tô salvo. Praticamente. Aqui eu tenho que mirar. Eu acho que esse é o melhor combo pro Homem-Aranha. Teia, M5. É, eu acho que essa que é a parada. Vamos ver agora na porra do Groot. Nesse combo normal, deu isso aqui de dano. Menos mal. A ideia é pouco, mas menos mal. Ele tem dano crítico na cabeça? Boa pergunta. Não tem. E isso é uma bela desvantagem, viu? Pô, nem na teia não tem, mano. No soco não vai ter mesmo, né? No soco não vai ter nunca. É, esse que é o foda. Ele não tem dano crítico e ponto. Tá ligado? Cara, é só combo esse personagem. Homem-Aranha é puro combo. Se você não combar, ele vai ser um lixo. É combo e mobilidade. O que é legal, né? Porque você se sente o Homem-Aranha fazendo isso, tá ligado? Indo pra lá e pra cá, pulando os cacete. Mesmo assim, ainda acho que podia aumentar um pouquinho, sabe? Sabe aqueles buff, tipo assim? Aumentamos o dano em 0,5, sabe? 0,2, 0,7. Tipo isso. Um leve buffzinho, aí eu acho que ele fica no ponto de bala. E também, obviamente, né? Uma nerfada na rela. Uma nerfada ali. Alguns personagens estão precisando ser nerfados. Tá forte pra caralho. Enfim, é tudo que a comunidade agora. Aí vem a pergunta. A comunidade tá reclamando disso? Ou eles acharam de boa o Homem-Aranha? Eu achei que pelo menos o seguinte, mano. Pra compensar isso daí também. Quando ele puxa os caras, assim, joga os caras pra cima. Meio que dá um stunzinho, tá ligado? Será de meio segundo, pelo menos? Ou um segundinho? Acho que um segundinho talvez seria apelão demais, velho. Mas um meio segundinho, alguns milissegundinhos, assim, de stun. No cara, acho que seria interessante também, velho. Caraca, ainda assim, isso é muito maneiro, cara. Não tem como. É bem, não tem como. Posso tomar a surra que for, não adianta. Olha só o easter egg aqui. É um grupinho da Penny Parker? Não. O Penny também tá aqui. E o Aranha Punk. Olha que legal, ele pulou. Olha que maneiro, ele atravessou a porta. Sabe que ele só ia desconectar e pronto. Que legal. Não, mas só em dois momentos, tá ligado? Quando ele puxa o cara ou vai até o cara. E quando ele joga pra cima. E é um stunzinho bem curtinho, tá ligado? Travava aqui, nesse frame. Nem fodendo o que ele atravessava. Tá ligado? Porra. Legal. Estão enchendo o saco. Pra ver a skin. Vamos então reagir e analisar as skins. Tem Dorian Punk que eu vi rapidinho e falei, foda-se. Porque não me interessa nem um pouco o que era. Ah, na verdade, todo jogo tem personagens que o galera odeia, mano. Sei lá. Deixa eu pensar aqui, velho. Personagem que o pessoal odeia, velho. Nos mob aí que eu joguei. No LoL, acho que tem um Kha'Zix, né, velho? Não, não. Kha'Zix, não. Tem um Chaco. Chaco chato. O pessoal chama o Chaco de chato. É que ele fica invisível. Chega até você, te dá um dano e fica invisível de novo. Chega até você, bate e fica invisível de novo. Tá ligado? É uma porra. Tá ligado? O pessoal odeia jogar contra o Chaco, tá ligado? Deixa eu ver. Cara, eu tô tentando lembrar no Mobile Legends. Ver se tem algum boneco que o pessoal odeia jogar contra, mano. Se não me engano, no Mobile Legends tem algum boneco. Ah, é Eudora. A Eudora é uma que é chata pra caralho, velho. Porque a Eudora, ela... Stun, hit kill. Stun, hit kill. Stun, hit kill. Tá ligado? É só você fazer bastante cooldown na ultimate dela, velho. Stun, hit kill. É muito chato, cara. Jogar contra uma Eudora também, velho. Sim, gente, de LoL também é odiado, velho. Tá ligado? Nossa, o boneco é muito... Caralho, velho. É uma merda, tá ligado? Porra. Aquele boneco, sim. Talvez o boneco não seja... Não é top tier, tá ligado? Não é um dos mais apelões do jogo. Mas é muito chato, cara. Tá ligado? Jogar contra, velho. A gente tem do Aranha Punk, que eu vi rapidinho e falei... Foda-se. Porque eu não me interesso nem um pouco. E Aranha Punk, que era mais que se foda. Eu não gosto da aparência do Aranha Punk, tá ligado? Aranha Punk. Cara, o único Aranha Punk que eu gostei do Aranha Punk. Eu não gostei muito de ser Aranha, não, né? Eu falei... Porra, esse cara é legal. Pela personalidade. Eu sabia que até a aparência dele no Aranha Averso é até legal, sendo sincero. Mas esse aqui tá mais do mesmo pra mim. Não sou muito fã. Não gosto de Moikan no Mera, né? Não gosto de Moikan no Mera, não dá. Também não achei que combinou muito, não. Ó, que legal, cara. A animação, se você for que eu jogar, melhor. Ah. Olha, muito maneiro. A skin tem uma animação só pra isso. Tem. A própria skin tem a animação pica pra isso. Muito maneiro. Emote? Ó, que maneiro. Deve ter mais que você pode pegar depois. Cara, até spray tem, mano. Até isso eles pegaram do Overwatch, meu Deus. Caraca. Vamos lá, próximo. Magneto. Por favor. Por favor, por favor. Uma espada ali? Caralho. Por favor, uma skin vermelha e roxa. Melhorou. Ah, tem que comprar. Droga. Mas pelo menos... Um pouquinho... Preto com roxo, né? Levemente roxo. Melhor do que só prata. Inclusive, isso até me lembra uma skin que ele usou na revistinha mesmo, viu? Teve uma época que o Magneto faz uma roupa preta nos HQs. Claro, não tem nada a ver uma roupa com a outra. Lembra um pouquinho. Tomara que você pode pegar uma skin depois sem barba, vermelha e roxa. Bem fiel mesmo às HQs. Tomara, tomara. Fala o que você achou mais exagerado no uniforme do Aranha. Gosto de jogar de Fanny. No geral, tudo isso. A Fanny, cara. A Fanny é a personagem mais odiada do jogo. É a Fanny. Eu esqueci da Fanny, velho. É a mais merda do jogo, velho. Porra. Essa bicha tomou, acho que, 4 milhões de buff... De buff, ó. De nerf, velho. Meu Deus do céu, mano. Essa bicha é muito chata, velho. De boa com a frente do Ombro do Aranha. É a personagem mais odiada do Mobile Legends, velho. Um pouquinho de ombro design, que é um pouquinho de linhas demais. Muita linhazinha aqui e ali, no corpo inteiro. Aqui, pra que essas linhas aqui, sabe? Pra que aqui? Esse pulso metálico aqui, que era pra ser o lançador de teia, eu acho. Mas tá essa pulseira grandona. Linhas aqui, linhas aqui. Linhas demais, às vezes, sabe? Sapato um pouco super designizado também. Mas nada que me incomode. Tipo assim, super incomod... Nossa, injogável. Não dá. Não, muito boa. Acho que tá um pouquinho exagerado mesmo. Um pouquinho demais, mas tá todo mundo exagerado nesse jogo. É a proposta. É, eu acho que a proposta é essa, né? Mas no geral, acho muito bacana, muito legal. Como eu falei, né? Me lembrou um pouco a roupa do Andrew no primeiro filme. Se o olho dele fosse amarelo, eu me lembraria mais ainda. Adorei a aranha no peito. Vocês me conhecem. Eu adoro a aranha grande no peito, onde as pernas vão pra baixo, assim. Passam pelo abdômen e tal. Acho muito bonito. Tipo as aranhas do peito do Andrew mesmo, tá ligado? Acho bonitão. No símbolo da aranha, grandão. Acho muito legal, muito bonito. Pantera negra. Muito maneiro. Vermelho? Podiam ter caprichado mais, né? Sério mesmo? É. Achei meio preguiças. Porra, bem vermelho? Pelo menos botava essa mesma opção, só que prata. Em vez de dourado, prata. Sabe? E qual que era aquele outro pantera, aquele pantera negra lá do filme, véi? Sei lá. Talvez o inverso, um prata e preto. Não, ele também não, véi. Ah, não sei, não sei. Isso aqui, prata, só que sem ser vermelho. Vermelho não tem nada a ver com pantera negra. Agora, se fosse pra eu colocar, eu colocaria prata e com uma capa. Pronto. Seria maneiro pra caralho. Enfim. É, branca e dourada. Tem essa armadura lá também no filme. Não aparece essa roupa aí branca e dourada no filme? Acho que tem ela lá. Eu acho que ele não usa, mas é uma da... Quando ele vai lá escolher o uniforme dele, tem essa opção lá, tá ligado? Nossa, muito foda. Cara, até isso aqui... Mas eles vão colocar mais cosméticos no game. Provavelmente eles devem colocar uma parada dessa daí, tá ligado? Que maneiro. Eles saltam do quadrinho deles e você pode mexer neles um pouquinho. Até isso... Caralho, mano. Que jogo bem detalhado, viu? Vamos de logo. Sim. O Loki é maravilhoso. Eu vou jogar de Loki, mano. Eu vou ser muito Loki, vai ser um deus mentiroso, mano. Ah, isso aqui é uma... Nossa, isso aqui é skin, porra. Isso é skin. Nossa. A voz dele também tá muito foda, a voz dele. Bem apegado do Loki mesmo. Eu já ia falar que era o Young Loki, o Loki Jovem da HQ, mas não. Na verdade, isso aqui não é... Da HQ não, isso aqui é referência séria. É de Loki, é o cara ali. É referência séria, mas me lembrou bastante por causa do chifrinho pequeno e da roupinha. Tá, deixa eu ver agora. Lembro mesmo. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ver aqui de novo. Não, isso eu não assisti Loki, mano. Diz que a série é maravilhosa. Bom, outro cosmético ou algo assim. MVP. Ele criou uma espada, maluco. Caralho. Star Lord pelo Carlos. Cara, os caras capricharam demais no Star Lord, cara. Nossa. Caralho. Ah, isso aqui é preguiçosa também. Tá, menos na skin alternativa dele. Vamos manter assim, assim tá legal. Olha isso. Capricharam muito, cara. Nossa. Menos na skin alternativa. Na skin alternativa não capricharam não. Vamos aqui embaixo mesmo, foda-se. Vai de pene. Cara, e olha que legal. Tipo assim, eles têm animação de introdução, quando você escolhe, né? E tem animação de MVP, de quando você vence a partida. Caralho. Ah, outra skin preguiçosa? Nossa, só fica verde. É, a skin preguiçosa também. Tem animação de matemática? Legal. É muito diva. É muito a diva do Overwatch, cara. É nojentamente copiado da diva. E eu não acho isso ruim. Tá bonitinho, tá legal. Wanda, rainha. Gostosa. Nada demais. Assim. Ah, eu gostei, mano. Eu gostei. Eu achei legal, mano. Pô, branco e vermelho eu gosto. Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto de branco e vermelho, cara. Me pegou, me pegou, velho. Esse aqui é o tipo de skin que eu chamo. Ela entra pra mim no meu termo. Ela fica tipo assim. É a preguiça média. Porque a preguiça máximos é o poteira dele. Eu gosto de branco e vermelho, velho. É a Penny Park. Me lembra muito... Muito... Até mesmo o gigante, tá ligado? O gigante também era branco e vermelho, né, velho? Eu gosto de branco e vermelho, velho. Gosto dessa combinação de cores, mano. Esse aqui tá média preguiça. Porque é só um recolor, mas um recolor bonito. Mudou o cabelo e tal. Sim, é um recolor bonito, né? Eu gosto. É um recolor mais de respeito. É mais bem trabalhado, pelo menos, né? Eu jamais usaria isso aqui. Porra, tem que ser o cabelão vermelho lindo, ruiva, maravilhosa dessa. Jamais deixaria ela pro cabelo branco. Mas tá bem feito. Tá legal. Não tá feio, não. Legal. A animação de introdução dela é mais bacana, a de introdução. Namor. Tem um olho no tridente. É o Namor. 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 Namor não dá pra mim. Pra mim é Namor. 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 Não dá. Namor. Tem que aceitar, mano. É assim que o mundo vai chamar ele agora, tá ligado? O mundo agora vai chamar ele assim. Namor. Novamente, recolor preguiçoso, mas eu gosto da cor. Ah, preguiçoso, né? Eu usaria essa skin aqui, provavelmente. E tirou aquela porra daquele loiro horroroso. Mil vezes melhor pra mim, pai. Agora parece que ele tá mais... Que ele tá, tipo, velho. Que eu respeito bem mais do que esse loirinho feio aqui. Loirinho com cabelo preto. Esse... Tem um nome disso, na verdade, né? O nome desse tipo de cabelo. Que é Luzes, né? Ou algo assim. Sou muito mais... É Luzes. O Dom de Ferro vai ser legal. Vai ser legal. Cadê? Vai ser legal. Vai ser legal. Steampunk. E isso é mais skin, porra. Muito legal. Steampunk não. Steampunk não. Isso aí... Eu acabei... Eu reagi um... Não, é Steampunk mesmo o nome, velho. Steampunk é o nome... É esse mesmo o nome. É isso mesmo. Que era aquelas máquinas movidas a vapor, não é? Eu reagi um vídeo sobre isso, velho. É... Os subgêneros do punk. Alguma coisa assim. É... Os meus favoritos foi... Steampunk. Eu adoro Steampunk. Realmente é muito Steampunk. É isso mesmo. E... Um conceito que eu achei interessante, mano. Mas que pelo que o Samideus falou no vídeo dele. Que tem muita... É quase escasso a obras que tratam desse tema. Que é o Solarpunk. Que é basicamente a tecnologia misturada com a natureza. Junto com a natureza. Tipo assim... Ele deu alguns exemplos lá. Tipo assim... É uma civilização... Onde ela tá... Meio que junta com a natureza, tá ligado? Tipo assim... Tem uma casa... É a casa... As paredes são meio que gramas. O... Sei lá, mano. Tem árvore no teto. Uns bagulhos muito doidos assim, tá ligado? Uma combinação da tecnologia com a natureza. Achei interessante esse conceito também, velho. O Solarpunk, velho. E... Mas o meu favorito... O meu favorito é o Steampunk, mano. Eu adoro Steampunk, cara. Eu adoro isso, velho. Gostei pra caralho. Eu usaria o Steampunk, velho. Legal. É porque, tipo... Eu gosto muito da estética antiga, tá ligado? É... As máquinas a vapor... Os carros como eles eram... É... Sabe? O... Não sei explicar, mano. Eu gosto muito da estética antiga, velho. De sei lá, mano. E... E com essa pegada mais punk... Acho que fica muito lindo, cara. Eu acho muito lindo, mano. Steampunk, velho. Adoro, velho. Envelhece mal, mano. Caralho, mano. Eu adoro Steampunk, mano. Eu acho bonito pra caralho. A estética antiga não vai por isso. Tipo isso. Niggityngali. É um jogo assim que... Pô, interessante, velho. Acho que... Ah, não. Bioshock, eu não sei se é assim. Não lembro agora. Ele falou... Ele citou no Bioshock no vídeo dele. Mas eu não era sério. Mas eu não lembro se era Steampunk. Aí eu não lembro, velho. Agora não vou lembrar. Eu também. Eu adoro Steampunk, mano. A estética antiga. Florence Nightingale. Eu não conheço esse jogo aí, não, velho. Mas eu vou pesquisar depois, mano. Adoro Steampunk. Legal. E deu até gatilho pra baixar o wallpaper, mano. E Steampunk botar no PC, velho. Que teatro de fundo, velho. Muito maneiro também. Deixa eu ouvir do Namor. Eu não ouvi do Namor. Eu ouvi o MVP do Namor. Legal aí, cima do bicho. O Nush do Nô. Fofa. Preguiça do caralho. Preguiça, preguiça. Legal. Ela é Bessec. Eu espero... Bonito as cores. Bonito. Eu gosto de roxo, né, gente? Eu gosto de roxo. Também adoro roxo, pô. Azul, então. E vermelho. Não. Até nisso, os caras acertaram no personagem lá de cabelo branco, né, velho. Minha cor favorita. Azul e vermelho. E... Roxo também entra pra minha lista das cores que eu mais gosto, velho. Ou seja... É a perfeição. Não tem jeito, né, cara? Adoro roxo também, velho. Vamos usar isso aqui com certeza com ela. Com certeza. Bioshock é puro steampunk mesmo? Então, pô... Irado. Tem que jogar Bioshock, velho. Grutos. Vai ser preguiça. Vai ser preguiça. Vai ser preguiça. Bem legal. Bem bonito. É. Porra, muito legal. Muito maneiro. Legal, legal, legal. Irado. Ela. Ah, não. Pra mim, todos os personagens aí podiam ser steampunk, mano. É isso aí. Até o Groot ser steampunk, velho. Outro recolor muito maneiro. Pô, isso que é recolor, cara. Recolor foda pra caralho. Eu prefiro verde, que verde é mais a cara, mas... Olha isso. Até o olho mudou. Com brilho de fe... Recolor pra mim é preguiça. Mas, dependendo das cores, fica legal, tá ligado? E... E tipo... É... Pra mim, skin, eu acho que tem que mudar o design do personagem. Não só a cor, tá ligado? Skin que... Geralmente, skin que muda a cor... Pra mim, é aquela skin que você pode comprar com o dinheirinho do jogo, tá ligado? Se você ganha dinheirinho do jogo ali, você compra essa skin aí. Que é a skin basicona. Só muda a cor. Agora, as skins que mudam design mesmo assim, velho. Que eu acho... Que aí que é skin, skin mesmo. Aí tem que ser co-dia de verdade, né? Triste. E isso é um recolor foda. Na verdade, é um recolor mais ou menos, né? Porque, realmente, algumas coisas mudam mesmo. Ó, a mão fica de fora aqui. Um pouquinho da barriguinha gostosa dela aparece. Tá vendo? Algumas coisas mudam. Legal, cara. Muito legal. É, mudou um pouquinho. Irado. Rocket. Se você virar uma linha de skin, pode acontecer. Essa skin do começo de jogo. É, pois é. Só uma skin basiquinha. Até o momento, a do Loki... A do Loki, eu achei uma skin, skin mesmo. Oh! Foda pra caralho. Muito foda. Ah, não tem. Do Ombro de Ferro também. A do Ombro de Ferro também é skin, skin mesmo, velho. Isso daqui, pra mim, é uma skin. Mudou completamente o design do bicho, velho. Isso aqui, pra mim, é uma skin, velho. Foda também. O Loki, o Homem de Ferro e do... Do Coisinha aqui, que eu esqueci o nome, velho. Foda pra caralho. Muito foda. Também é legal, foda. Essa skin eu deixaria sempre nessa skin. Irado. Entendi. Mantis. Entendi. Mantis. Tá quase um steampunk também, velho. Tá fofa, tá fofa. Rock isso aí. Caraca? É uma Cammy Rider feminina. Que maneiro. Eu gostei. Achei bem maneiro. Ah, é legal também, velho. Massa. Simples esse MVP aqui. Muito simples. Eu tô toda estranheza. Eu tô hypado. Vai ser legal, vai ser legal. Oh. Ok. Bem trabalhado. Ah, legal, mano. Não sou só a aparência, mas... Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Maravilhosa, deusa, linda, maravilhosa, perfeita. Tá morena, né? Não tem jeito. Novamente, isso é o recolo de verdade. Isso é legal. Aí, ó. Ah, 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 maneiro. Não podia faltar. Não podia faltar. Combina muito, velho. Combina muito. As referências aí, né? Legal. Vai ser bucha. É, essa aqui é outra skin mesmo. Cara, você aproveitando muito da primeira, mas... Não, não. É uma outra skin completamente diferente. Não, é moda, é moda, é moda. Thunderbolts. Ah, que maneiro. Ah, que foda. A gente tem Thunderbolts aqui. Que realmente faz sentido a roupa... A roupa vermelha dele dos Thunderbolts. Ah, velho. Legal, legal. Vamos dar o quê? A cueca. Isso aí. Vamos dar cueca. Ele vem arrotando. Ah, legal. Você pode ver os três aqui. E também o Hulk boladaço. Legal. Isso é um pouquinho pateta, né? Ele tinha que ter, tipo assim... Ter o tronco ou as pernas um pouquinho maiores, tá ligado? Pra não ficar muito homem-bola. Faltou ser um pouquinho mais alto assim, né? Pra não ficar muito esticado. Wide. Tá ligado? Tá ligado aquele meme lá do presidente... Tô ligado, velho. O meme do putinha. Tô ligado, velho. Tô com aquela música foda tocando. Cuidado. Eu tô ligado, velho. Tô com a música foda. Olha lá, velho. Tá ligado esse meme? Aqui tá mais proporcional. Esse meme é muito bom, velho. Faltou um tronco maior e pernas maiores, tá ligado? Ficou muito... Vocês entenderam. Foda-se. Opa. Entendi, velho. Ok. Hulk contra o mundo. Hulk contra o mundo aí, né? Gosto disso. Eu queria um Hulk agiota, mas gostei muito dessa referência. Essa eu gosto mais... É do Hulk contra o mundo, né? Cicatriz verde. Olha lá, olha lá. Planeta Hulk de verdade. Isso é uma skin, velho. Eu só tiraria esse colarzinho. Mudo a Hulk, né? O resto tá... Eu tiraria o colar, essa maquiagem no rosto e o elmo. Pronto. Pra mim tá aí é perfeito. Esse braço de armadurado, o resto tá muito maneiro. Legal. Eu gostei, eu gostei. E de todas que eu vi até agora, eu acho que essa é a melhor. Só pela referência. O Bruce também tá com uma armadura legal, que o Bruce também ganha armadura. E o Hulk putaço. Aqui, já achei viajado. Porra, essa. Caralho. E o abominável, porra. Eu ia falar isso agora. Parece que virou Duns Day, velho. Porra, essa. E o Hulk putaço. Aqui, já achei viajado. Porra, essa. E o abominável, porra. Tá, isso eu já não gostei. Aqui, eu acho que vacilaram aqui, tá legal? Também acho. A skin é legal. Me lembra muito o monstro maneiro de Warcraft. Mas não me lembra em nada. O senhor consertou tudo. Esses pinhos aí, essas caras, esses dentes afiados. E aí, sobre as skins, né? No geral, né? Assim, como eu disse, né? A minha análise é legal. Muitos Recolors, alguns bem nada a ver, tipo do Pantera Negra. Do Pantera Negra faltou um carinho. Outros Recolors muito bons. E outras skins realmente 100% novas, muito legais. Sim, sim, velho. Dá pra eles ganhar um dinheiro nesse jogo só com skin, maluco. Também acho. Também acho. Quanto vai vender skin do... Não vou deixar de pagar a conta, velho. Homem-Aranha é simbiótico. Tá maluco? Não, você já pensou se eles colocam a skin do Homem-Aranha e do Tobey? Nossa, eu nem faço questão. Mas eu sei que venderia pra caralho se colocasse também. Nossa senhora. Mas é legal. Muito maneiro. Não viu o MVP do Justiceiro? É verdade. Eu esqueci, eu acho. Eu tinha esquecido. Obrigado por me lembrar. Eu esqueci mesmo. Agora sim. No geral, minhas impressões com os poderes, os personagens em si. Muito legal. Muito maneiro, cara. Realmente assim. Caralho. É um jogo que tá legal, mano. Muito bacana. Como fã desses personagens. Eles, assim, claro. Ignorando questão de... O jogo tem data? Ele vai falar aqui, será? Balanceamento. Falando sobre fator diversão. Eles ainda vão pulir mais o jogo, né? Eles estão muito mesmo como... Tem que ser mesmo. Como tem que jogar mesmo esses personagens. Como se deveria se sentir em relação a eles, sabe? Tá bem fiel assim. O estilo de gameplay. Acho que ainda não. O estilo de... O jeito que colocaram as habilidades dos personagens, sabe? Tá bem como tem que ser mesmo. O Loki é um trapaceiro. Coloca clone. Te engana os caralho, sabe? Usa magia. O monte de ferro tá cheio das armaduras. Cheio dos gadgets que bufam ele os caralho. Ah, entendi. Tá ágil, tá legal. Tá voando. Tem muita coisa ainda pra eles melhorar aí, mano. Vamos colocar mais coisa ainda. Ou algum outro gadget. O Starlog é cheio disso. O Starlog é cheio de gadget. Aparelhozinho, sabe? Faltou, sei lá, acho que uns dois ataques assim pra ele, sabe? Senti que faltou isso. O Homem-Aranha sentir falta de alguma coisa de esquiva, sabe? Igual o que o Starlog tem. Uma habilidade só pra poder esquivar, sabe? Tudo bem que ele já tem o shift dele. Que já faz esse serve. Mas o shift é um upswing. É pra você sair da área. Se curar e voltar. Eu tô falando de algo pro cenário ali. Pra porrada. Ah, entendi. Tá no meio da putaria. Apertar algo. Começa a desviar. Sentir falta disso. E claro, né? Mais dano. Ah, tá. E também, obviamente, a teia é deixar pelo menos o cara mais lento. Ou mais lento ou preso. Pô, mano. Eu vou jogar... Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar um boneco. Vou jogar pra caralho com ele pra me pegar as manhas dele, tá ligado? Vou ficar só nele. Joga, 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 joga. Depois eu vou pra outro, mano. Joga, 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 joga. Depois eu vou pra outro. Só pra me pegar nas mães de tudo, velho. Mas lento eu acharia justo. Deixar a movimentação do cara ficar bem mais devagar. E sei lá, não poder pular. E aí na ult, beleza. Na ult ele prende. Mas assim, o que importa é que quando você joga com ele, você se sente como um Homem-Aranha. Você tá pulando, dando cabalhote, jogando teios, caralho. Web swing. Mobilidade absurda. O ponto é que todos eles assim, ou pelo menos a grande maioria, o Justiceiro com duas armas. Eu quero o Capitão América, cara. É o Merói. É o... Merói? É o melhor herói do... É uma mistura de homem com herói, né? O Merói. É o melhor herói de todos os tempos, cara. Dei uma olhada. Um dos nossos, nós é o Venom. Tem capacidade também, podendo voar. O Venom deveria se matar a hora, velho. Fodendo furacão na ult dela, muito legal. Magneto também. Enfim, todos eles estão... O Doutor Estranho tá ótimo. O Portal do Doutor Estranho do caralho. Cara, muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Tá maneiro mesmo, velho. Adorei minhas impressões iniciais e tal. Deadpool também seria massa. Não vendo esse balanceamento, vendo coisas de diversão. Como o boneco tá sentindo. A grande maioria, não vou dizer todos, né? Mas a grande maioria tá muito legal, cara. Pô, eu podia lançar o Thor aí também, velho. O Thor joga o martelo assim, meu irmão. Muito doido. Não, na verdade isso tem que ser o Capitão América, velho. Capitão América, como ele é o melhor herói de todos os tempos. Todo mundo sabe disso, né, velho? Ele joga o escudo e vai hit, kill, hit, kill, hit, kill. Ele que vai acertando todos, assim, tá ligado? Uma exceção ou outra. Tipo, sei lá, o Namor não luta daquele jeito, né? Joga o tridente, invoca o tridente. Não, ele dá porrada. Ou com o tridente ou com o soco. O Hulk também tá com soquinhos bem fraquinhos. Bem fraquinhos os socos do Hulk. Mas assim, um ou outro que não tá tão feio assim, sabe? No geral, tá muito maneiro, cara. Do caralho, velho. Tô amando esse jogo. Isso porque eu nem joguei direito. Só joguei o cotriar e tutorial e praticando. Mas já amei. Por enquanto, tá realmente assim. O jogo dos sonhos. Os sonhos molhados do barco de adolescente. Pô, vou iniciar nessa porra aí, cara. Meu Deus. Domingão só live disso, velho. Isso porque... Mas é igual quando tava jogando o PowerD, velho. A hora que o PowerD jogou muito fácil, velho. Pô, eu tenho essa opção pro PowerD, velho. Wolverine, Ciclope. Caraca. Mercúrio, cara. Nossa, Mercúrio tem muito que vir pra esse jogo, cara. Obviamente, ele vai superar o Homem-Aranha em mobilidade. Porque tem que ser um cara rápido pra caralho. Mas Mercúrio seria muito legal, cara. Sim. Eu não sei como é que vai tá agora. Depois pesquisem aí. PowerD na Steam. Não tem ninguém fazendo mais live de PowerD, cara. Cê acha um ou outro guiado pingado, velho. Pelo menos eu pesquisei PowerD esses dias na Steam. Não apareceu quase ninguém. Tinha três vídeos só de PowerD, velho. Rodando live. Tem no outono também. Capitão América, assim. E por aí, velho. As opções não param. Não param as opções. Dá pra esse jogo... Nossa, esse jogo pode muito ser o novo Overwatch. Na época que o Overwatch era pica. Era o top. Tá por reto. Que tava no auge da sua fama, do nível de player jogando e tal. Onde a fama do Overwatch não tava na lama. Sabe? Na época de ouro de Overwatch. Cara, ele pode muito ser isso, cara. Porque... Também acho, velho. Tá legal. Tá bonito. Tá bem animado. Tá bacana. Personais icônicos. Todo mundo ama. É free to play. Caralho. Mano, só tem que ganhar esse jogo. Eu não acredito que esse jogo vai ser gratuito não, velho. Não é possível que isso vai ser gratuito. Caralho, velho. É só agora os caras... Eu ia comprar uma skin pica, velho. Só pra dar dinheiro pros caras. Se o jogo realmente for muito bom, né? Se eles pedirem nerfada ou bufada, escotar a comunidade... Jogar os simuladores. Balancear bem. Manter o jogo atualizado. Trazer novos conteúdos. Não parar de dar conteúdo no jogo. Tipo assim, simulador de cabreta. Tipo assim, lá. E por aí vai, sabe? É isso. Fazer o básico de jogo assim, né? E claro, sem putaria de loot box e os caralho. E micro transação filha da puta e abusivo. É, velho. Papo reto. Só deu o básico da DLC. Ah, compra isso aqui com dinheiro de verdade. Pouco disso, eu entendo. O jogo é free to play. Tem que ganhar dinheiro de alguma maneira. Tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Eu entendo isso. Mas sem exageros. Sem práticas abusivas. Seguindo essas coisas aqui... Sem ter muita mecânica assim de tipo... De pay to win, né? Com o quadro. Assim, pô... Se comprar esse aqui, tu vai ficar imatível no jogo. Aí é foda, velho. Agora que eu falei, pode virar um dos jogos mais jogados da atualidade. Tá ligado? Igual Overwatch era. Pode virar, você sabe? Top 10 jogos mais jogados. Sabe, jogos jogados pra caralho. Pode muito virar isso. Pode vir torneios pela frente. Eventos com esse jogo, sabe? Igual Overwatch tinha também. Cara, as possibilidades são muito grandes, cara. É só os caras querem. Nossa senhora. Papo reto, mano. É só os caras... Tá ligado? Primeiras impressões são muito positivas. E tomara que esse jogo vá ainda mais longe, cara. Tomara. Nossa. Cara, muito bacana, velho. Sensacional, velho. Muito bom o vídeo aí. Pô, Marcos. Ele é muito carismático, né, velho? Pô, curto bastante, velho. Primeiro vídeo longo, assim, dele, assim. Logometragem que eu vi dele aqui. Curti pra caramba, velho. As opiniões dele. Ele é um cara que sabe bastante de... De personagens, assim, né, velho? Muito massa, velho. Eu acho que eu só vi vídeo dele falando de Marvel, né, velho? Ele fala de TC também. Ele passa uma energia muito foda. Papo reto, velho. Sensacional, Marcos, aí. Bom vídeo. Parabéns. Fenomenal. E aí